Pessoal, primeiramente queria agradecer a vocês, todos vocês aí pela presença, certo? Agradecer ao Guto, que desde o início, né, Guto, que eu chamei ele, fiz o convite para ele vir no nosso curso, ele me ajudou, inclusive, ali, a viagem, a BR e tudo, e a gente, tenho certeza que estou fazendo um grande amigo aí. Meu amigo Gilson, que bom que você veio, fiquei muito feliz, já corremos o boi junto, né, Guto? Muito bom, agradecer ao Solon, que tenho certeza que se esforçou muito para trazer o nosso curso aqui para a Júlia de Castilhos, e podem ter certeza que eu vou dar o meu máximo aqui para sanar qualquer dúvida de vocês. Uma coisa que eu quero que vocês façam, perguntem, não tenham vergonha de perguntar. Tudo que vocês acharem que está estranho, que não está legal, ou que vocês não concordem, pode falar, não concordo, Daniel, você vai ter que me provar. Pode falar, e a gente vai fazer até a gente chegar num consenso, tá bem? Quando eu fizer pergunta para vocês, por favor, me respondam, tá? Para não ficar sozinho aqui também, né, perguntando e não obter resposta. Então, fiquem à vontade, pessoal, são hoje, né, palestra, mais dois dias de curso, aproveitem, aproveitem, a gente chama isso de imersão. Se concentrem, deixem a vida de vocês, desse final de semana, focada nisso para vocês sugarem o máximo que vocês puderem. Se eu estivesse no lugar de vocês, eu já fiz vários cursos, eu faria isso. No final de semana, seria focado nisso aqui, com todas as minhas energias, vocês podem ter certeza, tá? Eu queria saber de vocês, me respondam, quem aqui é profissional do cavalo, ganha a vida com o cavalo, ganha dinheiro com o cavalo? Levanta a mão, por favor. Quem aqui sonha em trabalhar com o cavalo? Quer ganhar dinheiro com o cavalo? Certo. E quem monta final de semana, quem gosta do cavalo, quem se considera um amador do cavalo? Show, perfeito, perfeito, tá bem dividida a nossa turma, muito bom isso. Bom, pessoal, é, bom, vou me apresentar então, meu nome é Daniel Cruz, eu tenho, é, eu sou formado em Ciências Equinas, Ciências Equinas não é um curso comum, certo? Ele é um curso que teve 5 anos só na PUC do Paraná, lá, não teve em outro lugar esse curso com esse nome, de Ciências Equinas, certo? E são 2 anos que a gente estuda somente cavalo, tudo que vocês imaginarem sobre cavalo, eu estudei, a gente estudou lá no curso, vocês vão me perguntar alguma coisa que eu não vou saber responder, claro, eu não gravei tudo que a gente estudou, mas a gente estudou todos os esportes equestres, todas as pelagens, todas as raças, tudo que vocês imaginarem a origem do cavalo, tudo que vocês imaginarem sobre cavalo no geral, a gente estudou na faculdade, certo? Nutrição, doma, tudo, tudo. Tudo, 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 a gente estudou, tá? Então eu sou um hipologista, hipologista é a pessoa que estuda cavalo, certo? Tenho 17 anos já de centro de treinamento, meu centro de treinamento no mesmo lugar, 17 anos, e trabalho com cavalos de forma remunerada há 19, 20 anos, eu não lembro com que idade bem certa eu comecei a receber por uma doma, mas eu tinha ali por volta dos 16, 17 anos, certo? Então a gente vem já há bastante tempo trabalhando com cavalo e tendo, vamos dizer assim, mais bons resultados do que ruins. Por isso que eu acho que a gente pode estar aqui hoje falando para vocês um pouco dessa doma que eu chamo hoje de doma progressiva. Não inventei essa doma para passar para ninguém. Isso é uma coisa que eu gosto de sempre deixar muito claro. Não foi assim, ah, eu vou inventar um jeito de domar, vou colocar um nome e vou começar a passar para os outros para vender curso. Não foi assim. Foi um negócio que eu fiz para mim a doma progressiva. Eu só coloquei um nome nela, mas foi um método que eu fui, durante os anos, evoluindo para mim, certo? Para eu apresentar meus cavalos nas provas de doma, para eu domar meus cavalos em casa, que eu pudesse lidar com qualquer cavalo. Entenderam? Pegar cavalo que ninguém lidava e eu chegar lá em casa e falar, não, eu vou lidar com esse cavalo. Entende? Então a doma progressiva não é uma coisa comercial. Entenderam? É uma coisa que ela se moldou dentro desses 17 anos de centro de treinamento, até antes, dentro desses 20 anos de experiência domando cavalo. Entenderam? Hoje eu tenho 36 anos, eu comecei minha primeira doma ali com uns 16 mais ou menos. Então já são 20 anos domando. Certo? Então não é uma coisa comercial que eu fiz para vender. É um método que eu fiz para mim e de repente começaram a aparecer as oportunidades de passar para frente isso. E eu vou falar para vocês uma coisa que talvez eu não tenha falado, mas é a coisa hoje que, uma das coisas que mais me completa, é passar o que eu sei para as outras pessoas. Quando eu volto de um curso, eu já voltei mais feliz de um curso do que de uma prova de doma que eu ganhei. Entenderam? Pelo resultado, porque quando você ganha uma prova de doma, você fica feliz, a tua equipe fica feliz, o proprietário fica feliz. Quando você dá um curso igual aqui, deve ter mais de 30 pessoas aqui agora. É, 30 pessoas, vamos dizer, são 30 pessoas que você está tocando, que você está ajudando. Não é, você, eu não vou dizer que eu não estou ganhando nada, eu estou ganhando muito mais do que em uma prova de doma. Mas, na prova de doma, você está tocando poucas pessoas, 5, 10 no máximo. E ganhou ali, pronto, acabou. E aqui não, aqui vocês levam isso aqui para a casa de vocês, vocês trazem o feedback de vocês. Vocês vão trazer o depoimento, pô Daniel, tinha meu cavalo lá em casa que eu não conseguia mexer e depois do curso eu consegui mexer. Isso é coisa que não tem valor no mundo, não tem dinheiro no mundo que paga. Então, eu fico muito feliz quando eu volto do curso, as pessoas começam a falar, pô, está dando certo, está dando certo. Ou chegam no final do curso, cara, você abriu a minha mente. Hoje eu quero começar a entrar na cabeça de vocês. Hoje é o início. Amanhã é o meio e no domingo vocês vão ver o resultado e vocês vão falar, não, o negócio é forte mesmo, tá? Mas eu quero entrar na cabeça de vocês, venham com a mente aberta, tá? E quem está com a mente bloqueada, por favor, vamos fazer desbloquear essa mente aí, nesse final de semana. Pessoal, então como eu falei, há 20 anos atrás eu comecei a domar. Como? Então, a minha história começou um pouco antes, o cavalo começou um pouco antes de eu começar a domar. Eu devia ter por volta de uns 10 anos de idade, eu morava em Curitiba e meu avô tinha uma fazenda em Quitandinha. Qual que é a cidade perto aqui de Júlio de Castilhos? Aqui em Cruz Alta? Tupaciretã, Cruz Alta, Tupaciretã. É como se fosse Júlio de Castilhos e Cruz Alta. Tinha duas cidades no meio, mais ou menos, a fazenda do meu avô. E eu ia todo final de semana fazendo o meu avô, para montar cavalo, para laçar, comecei a laçar daí, né? Um pouco mais velho. Mas quando eu era mais novo, com 10 anos de idade, eu fui e no final de semana desse eles resolveram pegar os potos para domar. Um poto que estava completamente churro, que era a cria lá do meu avô para domar. E eu lembro que eles fizeram quase um cenário de guerra. Começaram a juntar todo mundo, pegar criança e não pode ficar aqui porque vão pegar os cavalos e tal. E começaram a tirar todo mundo do meio, assim, e levaram a tropa para dentro da mangueira. E estava todo mundo com medo daquilo que ia acontecer. Estava todo mundo com medo. Porque era perigoso e tal. E aquilo lá, quando você é criança, você presta muita atenção nas coisas. Não que o adulto não preste também, mas a criança, ela se... Eu não sei qual palavra que eu podia usar. Mas ela se impressiona muito com as coisas que acontecem. Certo? E aquilo ali gravou muito na minha mente. Vocês já vão entender o porquê. Estou caro esse poto, junto com a tropa dentro de uma mangueira. Dessa mangueira passava para uma mangueira menor. Dessa mangueira menor passava para dentro de um galpão. De onde a gente tirava a leite das vacas. E dentro desse galpão, algum dos peões lá do meu avô foi lá, laçou esse cavalo pelo pescoço. Esse poto, que era completamente chucro, laçou pelo pescoço. Alguém de vocês já viu um poto laçado pelo pescoço? Não é coisa boa de vida. É a mesma coisa que você ia laçar um gato e querer puxar. É a mesma coisa, só que daí o gato é pequenininho. O cavalo tem 400 kg. E ele se manoteava e tal. E o poto já era grande. Não era um poto novo. Era um poto, eu imagino, que devia ter dois e meio, três anos. E ele foi lá, se batendo com aquele laço. Foi se batendo com aquele laço. Mas, o que que acontece? O que que chega a um ponto, o que que acontece? Alguém que já viu o poto no laço? O laço no pescoço? Enforca e cai. Enforca e cai. Exatamente. Ele não foi diferente disso. Ele foi se enforcando, se enforcando, se enforcando. Tinha um moirão no meio, assim, do galpão. Amarraram lá, ele foi se enforcando, se batendo, se batendo, se batendo, se batendo, se batendo. Até o ponto que ele caiu. Quando ele caiu, eu lembro que a língua dele é roxa. E eu achei que ele ia morrer, porque eu nunca tinha visto. E daí, os meninos foram lá e colocaram o sal nele e conseguiram amarrar ele naquele moirão que tinha no meio. Não era na mangueira, esse moirão era dentro do galpão onde a gente tirava o leite. Bom, eu fiquei com isso aí na minha cabeça. Eu tinha ali uns 10 anos de idade. E daí, ali, você olha aquilo e fica assim, meu Deus do céu, se for para domar um cavalo desse jeito. Primeira coisa que eu pensava, eu nunca vou conseguir. Porque eu não tinha aquela habilidade do pessoal que lidava ali todo dia e tal, que ela lida ali. Eu não sabia nem lançar na época. Daí, desse dia, eu lembro do outro dia quando foi um veterinário, amigo do meu padrinho, que é veterinário também. Amigo da minha família, ele morava com a nossa família quando ele fez faculdade em Curitiba. E ele foi para São Paulo. E ele voltou e falou, não, isso aí não faz mais. Isso aí não se faz mais com o cavalo lá. Agora a gente tem outro jeito de mexer. Ele pegou o outro potro em questão de meia hora. Esse outro potro já estava começado a se mexer. Já tinha cabrestiado. Mas ele em questão de meia hora, ele estava montado nesse potro. E era chum. Eu conheci o potro. Eu falei, daí eu criança, eu vi aquela primeira cena. Daquele cavalo, sendo enforcado. Daí, vi essa outra cena, desse cara que em meia hora pegou um potro e não conseguiu montar nesse potro. Para qual lado que uma criança vai? Não tem, não tem. É uma escolha lógica, você vai para o lado mais fácil. Eu vi na minha frente, os dois resultados, o que um fez e o que o outro fez. Assim, uma coisa que eu quero deixar muito clara para vocês. Eu não vim aqui para mudar nada. Eu não quero mudar nada. Eu quero mostrar que existe uma maneira. Que talvez, uma maneira que seja mais fácil. É, às vezes, um cavalo difícil de vocês, com o nosso jeito que vocês conseguem fazer mais fácil. Não quero mudar nada. Nada, nada, nada. Entende? Eu quero somar alguma coisa no método de cada um de vocês. Se a gente for perguntar aqui, um por um, o jeito que cada um mexe com o cavalo, cada um de vocês vai falar um método diferente. Ninguém vai ter o mesmo método aqui dentro. Você aprendeu com tal pessoa, mas você já mudou um pouquinho o método dessa pessoa. Você pode ter certeza. Ah, eu dou-me igual a fulano. Não, você não dou-me igual a ele. Porque ele tem uma mão, você tem outra mão. Ele usa tais ferramentas, você usa outras ferramentas. Então, todo mundo vai ter o seu método aqui dentro. E eu quero que vocês peguem o método que eu vou passar para vocês e somem com o método de vocês. Que é o que eu fiz. Eu peguei vários métodos e montei o meu método sempre estudando. Só que sabe quem foi o meu maior professor? O cavalo. Não tem maior professor do que o cavalo. Todos os dias, isso eu nunca falei em uma palestra. Todos os dias, quando eu deitava, eu sou muito religioso. Todas as noites, no caso, quando eu deito para rezar, eu falo, eu peço que o meu maior professor seja o cavalo e que eu possa aprender com eles. Todas as noites eu peço isso. E não tem. Os professores, eu no caso, outros professores que eu tive, vários professores, depois eu nomeio para vocês. Mas, eu aprendi muito com eles. Só que quem que vai ensinar vocês no dia a dia é o cavalo. A gente só vai mostrar o método. A gente só vai levar vocês até a porta. Nós vamos sair do curso, vocês vão sair assim, ó. Cada um vai escolher uma porta e eu vou colocar a mão de vocês na maçaneta. Quem vai virar daí vai ser vocês. Vocês estão entendendo? Quem vai virar a maçaneta é quem vai montar cavalo mais. Quem vai absorver mais coisa no curso. Entenderam? O curso não é para mudar nada de vocês. Não é para mudar nada. Nada, nada. É para somar com o método de vocês. Vocês estão entendendo? Porque tem muita gente que acha que a gente quer mudar, que é o melhor método do mundo e não sei o que. Não, pessoal. Não quero mudar nada. Cada um é livre para fazer a escolha que quer. Vocês são livres para estar aqui hoje. E vocês são livres para na segunda-feira botar em prática. Ou não. Ah, eu gostei disso aqui do Daniel. Vou fazer. Isso aqui é muito bom. Ah, isso aqui já para mim já não serve. Ótimo. Todo mundo aqui é livre para fazer o que é isso no cavalo. Entende? E vocês já estão um passo na frente porque vocês estão procurando conhecimento. E isso é muito importante. É muito importante. Fiquei muito feliz com o tamanho da turma aqui. Muito feliz mesmo. Vamos voltar para a palestra. Então, eu vi essa questão desses dois potros e já comecei a moldar a minha cabeça. E eu sou um cara que foi criado no meu avô. Era um homem muito tradicional. Muito tradicional. Sou Darcy Cruz. Muito tradicional. Meu avô só andava de bombacha. Acredito que vocês, aqui no Sul, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, deve ter muita gente da família de vocês. Só anda de bombacha. Meu avô era desses. Só andava de bombacha. E sempre direto no pescoço. Então, ele era um homem muito tradicional. Só que ele era um homem muito sábio. Ele começou a ver o jeito que eu mexia e ele começou a deixar. Porque ele viu que estava mais fácil o jeito que eu mexia do que o jeito que eles mexiam. E o resultado estava sendo melhor. Porque o que acontece? Não é isso que eu vou falar agora. Não é aqui no Rio Grande do Sul. Não é no Sul. É em relação ao Brasil. Eu estou andando no interior do Brasil. Para quem me acompanha no Instagram, viu que eu fui para o Mato Grosso e São Paulo e Pessoal, o interior do Brasil é escasso em mão de obra boa para cavalo. É muito. Diz que você andou também em média. Pessoal, o pessoal no interior, mão de obra boa no interior é muito escasso. Que fala assim, sabe lidar com cavalo? Sabe fazer a leitura de um cavalo? Sabe ver o que é um cavalo com dor? Você sabe ver o que é um cavalo com dor? O cara não sabe. Sabe ver o que é um cavalo manco? Não sabe. Ele vai ver o que é um cavalo manco. O cavalo já não bota a mão no chão. Fazer um cavalo parar. Ah, as pessoas não sabem fazer um cavalo parar. Entende? Claro que eu não estou generalizando, falando que é todo mundo. Mas o interior do Brasil é assim. E daí quando a pessoa não tem técnica, ela vai para que lado? Pancadaria. Acabou a técnica, você vai para a ignorância. Entenderam? É como se fosse uma discussão. Onde acabou o argumento, vai terminar onde? Briga. É isso que acontece. Entende? As pessoas não tem técnica. E daí vão para a agressão. Entende? E é o que acontece com o cavalo. E se criou uma coisa. E não é aqui. Não é aqui no sul. É o interior do Brasil. Infelizmente é uma realidade. Entendeu? Que é só cacetada. Não é só. Existem as pessoas que tem técnica. Existem as pessoas que estão se moldando. Que estão um pouco mais adiantadas do outro. Mas a grande parte das pessoas... Teve dois alunos meus que vieram de Goiás, se não me engano. Chegaram lá em casa, foram olhar minhas ferramentas. Os guriu se apavoraram. Daniel, não tem nada aqui que corta. Olha a mentalidade. Não tem nada que machuca. Vocês estão entendendo? E outra coisa que eu quero falar para vocês. Todo freio machuca. Todo freio machuca. Se você quiser botar um bridão de argola na boca do cavalo e machucar a boca dele, você consegue. Mas é você que está machucando. Não é o bridão. Entenderam? É você que está machucando. Não é o bridão. Se você colocar a boca... Vocês vão concordar comigo. Colocou o bridão na boca do cavalo. Ninguém mexeu, não corta, não machuca. Colocar um freio... É um maluquinho que chamam. Se colocar e ninguém mexer, corta. Então vai cortar... A mão. A mão da pessoa que corta. A mão da pessoa que vai machucar a boca do cavalo. Entende? Essa é uma das coisas que a gente tem que deixar muito claro. Assumir os erros. Somos nós que erramos. Nós que erramos. Não é o cavalo. Só que todo mundo que erra, bota a culpa no cavalo. Mas isso eu quero falar mais para frente. Deixa eu começar. Deixa eu voltar para a história. Quando eu tinha... Líperos pelos meus 16 anos. Eu já estava laçando. E todo mundo que lida com o cavalo. Todos vocês, eu tenho certeza. Todos vocês. Pelo menos 90% de vocês estão. Tenha vontade, por mais que nunca vá domar. Mas todo mundo tem a vontade de domar o seu cavalo. Todo mundo tem. Ah, um dia eu quero domar um cavalo para mim. Eu quero tentar, pelo menos. Duvido que vocês não pensem isso na cabeça de vocês. Por quê? Porque quando você doma o seu cavalo, é como se você estivesse comprando um carro zero. É teu. Só você andou nele. Entenderam? Por isso todo mundo tem a vontade. É um desafio domar um cavalo. Entenderam? Por isso todo mundo tem essa vontade. Não, eu quero domar. Eu quero domar. Entenderam? E eu, com 16 anos, tinha uma égua mansa. O que eu fiz? Fui trocar em uma chucra para poder domar. Só que essa minha égua, essa égua chucra que eu fui trocar, ela já não estava bem no chucra. Tinha um amigo meu, que é amigo meu até hoje, o Gaúcho, que estava trabalhando lá, fazendo o meu avô, e ele deu 10 galopos nessa poteca. 10 galopos, todo mundo aqui sabe o que é um galopo. Aqui no sul todo mundo sabe, né? Um galopo, uma encilhada. Então tinha 10 galopos nessa poteca. E eu negociei ela, e ele falou, não, você já pode vir montar. E eu, com 16 anos, não dava bola. Falei, posso me montar, já está com 10 galopos, vou lá montar, né? Saímos da nossa fazenda, e a gente foi até essa chácara, que era do lado da, perto da fazenda ali, para buscar a potranca. Fui com a minha égua, que eu fiz o bric, deixei lá, cheguei lá, o Gaúcho foi ensilhar a égua. Essa é a égua que eu bricuei. A égua era muito brava. Ela era meio inglês, com uma galarga, alguma coisa assim, você não identificava a raça dela. Mas era assim, uma égua grande, e brava. Brava. Ele não deixava, o único cara que mexia era ele, porque ele conhecia a técnica, ele sabia o que ele estava fazendo. Ninguém mais chegava perto. Agora, você imagina, eu com 16 anos, olhando aquilo, falei, bom, agora comprei, agora encarei, eu vou, né? Eu com 16 anos, eu não me ligava. Para quem não sabe, pessoal, eu ginetei vários, muitos anos da minha vida. Eu ginetei para os 18, aos 25. Eu gineteava, passava, fazia tudo, era o cara completando o rodense. E eu não vai. Daí, fui montar nessa potranca. Ele ensilhou, para ensilhar foi um parto, e eu tudo gravando aquilo, né? Veja como é que foi o negócio. Eu vi, mais ou menos, o que aquele potro fez lá atrás, eu vi essa égua fazendo de novo. Porque tudo que ele ia fazer com essa égua, estava difícil. A égua estava de maniador, daí se bateu para botar o bacheiro, bateu para botar a minha célula, bateu não sei o quê. E daí largou a égua, a égua se eu veia aqui, veia aqui, e daí dava um tombo, veia aqui, e daí dava um tombo, daí veia aqui, e daí dava um tombo. Era o jeito que ele sabia mexer, e ele era um cara bom no que ele fazia. Ele é um cara bom no que ele faz. É o método dele, e eu respeito o método dele, que ele já fez muito cavalo bom. Só que aquele jeito que eu estava vendo, eu não ia conseguir fazer com 16 anos. Eu não tinha a mesma habilidade que ele tinha. Vocês estão entendendo? O ponto que nós vamos chegar? Daí aquela égua caiu uns 10 tombo lá, e tal, quando ela não aguentava mais, ele, pode montar Daniel, chegou uns dois, três ali do meu lado, colocar, é, para madrinha, molhei a perna, montei, eu já era, cavaleirão assim, e, saímos na estrada. Só que a égua saiu, boba, tordoada, tal, tal, todo mundo em volta, a égua acompanhando os cavalos ali, fomos, 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 cruzamos ponte, coisa rara. Quando chegamos para entrar na fazenda, passamos o portão, ele falou, acho que agora você consegue sozinho. Falei, não, pode me dar para mim aqui, o cabelo. E ele me deu o cabelo, todo mundo saiu, ela não saiu. O que eu fiz? Cutuquei. Quando eu cutuquei, aquela égua já tinha descansado. Ela voou da altura daquele lustre ali, mais ou menos. Me largou, foi só o primeiro pulo. Me largou embaixo de um pedigal virol. Vem? Tinha um aeroportão aqui, os pedigal virol para a esquerda aqui. Me largou embaixo daquele pedigal virol. Mas eu nem vi, quando eu vi eu estava no chão já. Daí eu falei, não, vou me preparar melhor. Pega ela de novo. Eles pegaram, trouxeram, eu montei de novo, daí eu saí agarrado. Daí ela pulou comigo, não me derrubou mais. Daí levamos ela para as casas lá e tal. Chegamos lá, isso era no final de semana, na segunda-feira eu estava sozinho. Claro que eu comprei ela nas minhas férias, eu estava morando lá praticamente no meu avô, porque senão eles vão perguntar, você não estudava em Curitiba? Eu estudava em Curitiba. Mas óbvio que quando eu comprei ela para domar, ela estava nas minhas férias, estava na minha foda. está aí, vocês chamam de férias aqui do colégio? Fui lá, segunda-feira, eu estava sozinho para lidar com aquela égua, que aquele cara que tinha toda aquela habilidade lá, estava se batendo. Eu estava sozinho. ali eu comecei a fazer um pézinho da doma progressiva. Eu falei, eu não vou conseguir fazer tudo aquilo lá, nem a ferramenta que ele tinha lá, maniador e coisa, não tinha. O que eu vou fazer agora? Comecei a escovar. Para escovar, ela precisa passar da paleta para as costelas, para a garupa, não era fácil, porque ela queria comer no pé. Agora você imagina, para passar a raspadeira, estava desse jeito, como é que você ia ensiliar? E eu tinha que ensiliar. E ali eu fui lidandinho, fui lidandinho, agorizado. Eu tinha tempo, não é igual hoje em dia, que você tem que estar ensilhando um, ensilhando outro, ensilhando outro, ensilhando outro. Tinha tempo e fui, 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 desensibilizando ela. Ali começou a desensibilização, dessa época. E ela foi deixando, do lado esquerdo, ela deixava eu chegar, do lado direito, e não tinha conversa. Não tinha conversa. Vocês sabem que cavalo tem dois lados? São dois cavalos diferentes. Isso é uma coisa que vocês têm que gravar aqui, lado direito e lado esquerdo. Aqui eu tenho um cavalo, e aqui eu tenho outro cavalo. Ah, meu cavalo vira para a direita, não vira para a esquerda. Pode ter certeza, você não faz a mesma coisa dos dois lados. Pode ter certeza. Eu não faço as mesmas coisas dos dois lados, eu tenho meus defeitos. O meu corpo pende para a esquerda, quando eu monto a cavalo. Vocês já perceberam isso em vocês? Ou nunca perceberam? Vocês têm um lado melhor ou não? Eu, meu corpo pende para a esquerda. Sabe por que meu corpo pende para a esquerda? Porque eu passei desde os 15 anos até os 30, praticamente laçando. E como é que você laça? Pendido para a esquerda. Tem laçador que usa o estribo da esquerda, mais comprido que o da direita. Já viram? Já viu? Tem muito laçador que usa. Por quê? Porque eles... É a tendência, o equilíbrio. Eles precisam disso. Entende? Se a gente for puxar para o lado da equitação, não está certo. Óbvio. Mas existe. Eu já usei também. Estribo um mais curto que o outro. Depois, quando você vai começando a ficar mais técnico, daí você começa a ver que está tudo errado. Não tem equilíbrio se tiver com estribo mais curto que o outro. Não tem equilíbrio. E daí eu tive que lidar com essa ego, voltando. O nome dela era Chimahri. Inclusive, eu quero mudar. O nome dela era Chimahri. O nome da minha primeira ego. Essa que tinha os 10 galóis. Pessoal, o que eu pude estudar dessa ego? Eu nem sabia que eu estava estudando ela, mas eu estava estudando. Eu fiz essa ego. Eu queria fazer... Eu sempre fui apaixonado por giro e esbarro. Eu queria fazer ela girar. De qualquer jeito. Não importava o jeito que eu estava fazendo. Ela tinha que girar comigo. Porque a minha ego, eu que estava tomando, ela tinha que girar. E eu fui. Vocês já sabem os métodos que eu devo ter usado, né? Tudo que vocês imaginaram, passou na cabeça de vocês aí, eu usei. Redo, manco, dedo. O que deu, eu usei. E não dava certo. Um dia estava bom, outro dia não estava. Um dia reinava. De repente, começou a se bater, se bater, se bater. E não ia mais. Daí, ela começou a mancar. Quando começou a mancar, o que eu fiz? Eu jogava a bola em Curitiba. Eu falei... Eu tive a melhor ideia. Uma das melhores ideias que eu tive no mundo do cavalo. Eu vou pegar a minha caneleira de jogador de futebol e vou colocar na minha ego. Eu não tinha dinheiro para comprar uma caneleira de cavalo. E eu só estava tomando aquela ego. Por que eu ia ter uma caneleira? Peguei a minha caneleira e coloquei na minha ego. Em questão, eu não sei se 15 dias, um mês, ela começou a girar. Ali, se vocês forem... A minha mulher falou ainda, né? Ela tinha que ter trazido as fotos. Tem a foto da Shima Rachel. Tem a foto dela. E tem a foto da Milonga, que foi a minha... A segunda e a terceira da one. Milonga e Aragana. Tem uma foto da Aragana, já com caneleira e coloque. Lá na fazenda do meu avô. E só há 20 anos atrás. Por quê? Porque eu vi a diferença de você usar o protetor ou não usar o protetor. Eu vejo os vídeos dos meus alunos mandando vídeo para mim no grupo do WhatsApp. Cavalo girando. Ah, o que eu posso melhorar? A primeira coisa que eu falo. Eu falo com o protetor. Ah, mas eu só camperei o Daniel. Então tá, quando você sair e camperear, você não vai treinar um giro. E a vontade, né? Mas daí vai dar tua disciplina. Vai daí vai dar tua disciplina. Vai camperear, não treina giro. Vai ensinar a cola girar, coloca protetor. Vocês já imaginaram o que é uma pancada de um cavalo com ferradura? Principalmente um cavalo com os um ferro. Batendo uma canela. Vocês já viram a canela com sobre osso? Como é que fica? Todo mundo sabe o que é sobre osso? Se alguém não souber, pode perguntar que eu explico o que é. Sobre osso é uma inflamação. Numa camadinha que tem em cima do osso. E aquilo ali sai um osso por cima. Essa inflamação faz um osso por cima. Aquilo lhe dói uma barbaridade. Ele fica uma voltinha na canela. Aquilo lhe dói muito quando está fazendo essa inflamação. E essa minha égua estava cheia de sobre osso. E daí não tem como voltar. Não volta atrás. Tem até como queimar e tal. Mas é muito difícil você tirar aquilo ali mesmo. Queimar que eu digo é com iodo. Passa iodo na canela. Então essa égua evoluiu muito quando eu coloquei as caneleiras. Foi uma das passagens que eu lembro muito com essa égua. E uma das passagens que eu lembro da chimarrita. É que eu queria ensinar ela esbarrar de qualquer jeito também. Então eu ia na barra para esbarrar. E deitei uma foto também ela esbarrando com as mãos. A chimarrita eu não conseguia ensinar ela esbarrar. Não consegui. Não tinha técnica. Eu não sabia ensinar a esbarrar. Achava que era só puxar, que ela tinha que parar. E não conseguia ensinar a esbarrar. Girar. Girou. E ficou muito boa de laço. Que era o que eu queria na época. Tinha que ter uma égua boa de laço. Essa égua foi a égua que me trouxe a milonga e a aragana. Por isso que eu sempre falo para quem quer começar a domar. Quem quer começar a entrar nesse mundo. Não começa com o cavalo dos outros. Começa com o teu. Ou de um amigo teu. Ou alguém que confie muito em você. Que você possa falar assim. Você vai dar para eu domar? Vai correr o risco. Então tá. Você sabe que eu estou aprendendo. Se eu precisar de um ano para domar. Será que você vai me deixar um ano? Vai. Então tá bom. Então me traz para cá. Entenderam? Porque vocês vão errar. Eu erro todos os dias. Eu erro todos os dias. Quando vocês vão ver o curso amanhã. Soltei a rédea na hora errada. Fiz isso aqui errado. Fiz isso aqui errado. Entenderam? Eu erro todos os dias. Todo mundo vai errar. E ainda mais quando você está começando. Você erra muito mais. Sabe qual que é a nossa sorte? Que cavalo perdoa. Porque mula não perdoa. Falo para vocês. Mula não perdoa muito não. Você errou uma vez. Uma vez. Que ela ganhou a de você. A segunda vez pode ter certeza. Que a reação dela vai ser muito pior. E daí para você voltar. É muito difícil. A mula. O cavalo não. O cavalo você erra. Erra. Faz certo. Daí ele vai dar uma brigadinha. De repente você mostrou certo. 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 Ele já faz certo. Ele perdoa muito mais fácil. Agora a mula não perdoa. A mula é bem mais complicada. Daí da chimarrita veio a milonga. Que era uma égua cor de milha. E a aragana. Que era uma égua crioula. Tá. A milonga. Essa cordinha. Era muito mansa. Eu consegui ensilhar ela. Muito fácil. Certo. Já não sei se eu consegui ensilhar ela fácil. Porque. Eu fui já mais devagar. Porque já tinha dado certo. Aquela questão de. De escovar bem a chimarrita. E tal. Eu não sabia dar o banho de arreio. Que eu dou hoje. Mas eu mostrei a cela para ela. Lá. E ela não fez nada. Não fez nada. Eu me animei. Já fui montar. E saí. Meu irmão saiu puxando ela para mim. No método que vocês conhecem. O método tradicional. Sai ali. Bocal. Só que eu não puxava do chão. Eu coloquei o bocal e saí. Simplesmente. Coloquei o bocal e ensinei e saí. E falei. Pode galopear. Pode galopear. Falei. Meu irmão saiu. E eu falei. E agora. O que aconteceu? E a água saiu puxando. Continuou correndo. Ela continuou correndo. E daí eu falei. Mas o que está acontecendo? A outra água parava. Claro. A outra água já tinha. Dez galopas. Não é assim que você vai puxar na boca do cavalo. E ele vai parar. Ali o que virou? Qual foi a chave que virou na minha cabeça? Parece uma coisa óbvia. Parece que é uma coisa óbvia. Mas vocês vão ver que não é tão fácil fazer não. Se eu não ensinar o meu cavalo. Ele não vai fazer. Parece tão óbvio isso. Daí eu trouxe para trás dela. Ensinei ela a parar no passo. Do chão. Charretei ela no chão. Passei para o trote. Daí eu passei para o galope. Daí ela começou a parar. Porque eu ensinei ela no passo. Daí eu passei para o trote. Daí eu passei para o galope. Vocês estão entendendo? Se você não ensinar o cavalo. Ele não vai fazer. Parece uma coisa muito óbvia. Mas a quantia de coisa que a gente pede. Que a gente não ensinou. Por exemplo, o giro. É cheio de gente querendo fazer cavalo girar. E nunca fez o cavalo passar uma mão por cima da outra. Não é verdade? Não é verdade? Exatamente. 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 Agora fala para o cara. Gira devagar. Devagar. Sem usar essa mão. Acabou. Entenderam? Então o que eu... Pessoal. Só que o que acontece? Não ensinou a base. Não fez lá atrás. Então ali eu comecei a virar a chave. Falei. Pô. Tem que ensinar. Devagar. O cavalo fazer rápido. Para você colocar a pressão. Tá? Mas eu errei muito ainda. Vou contar todos os meus erros. Todos não. Todos eu tinha que ficar três dias só contando os erros. Vou contar alguns. Daí a milonga eu lembro dessa. E daí eu lembro de uma outra passagem com ela. Que um dia eu estava de bocal ainda. E eu estava tentando fazer ela virar de bocal. E eu tinha uma dificuldade muito grande de ensinar a cavalo a virar de bocal. Muito grande. Entende? Virar mesmo. Eu queria que virasse em cima da parte. E eu um pouco usava o cabreço. Um pouco usava o bocal. E não ia. E não ia. E daí eu não estava sabendo o que eu estava fazendo. E ia só com meio no instinto ali. Meio perguntando para um. Meio perguntando para outro e tal. E um dia eu sei que ela deitou comigo. Deitou e não levantava. E ali ficou. Daí ali eu falei. Meu Deus do céu. Eu estou fazendo de errado. Daí eu comecei a procurar recursos. Daí eu comecei a ver. Pô. Eu tenho que. Eu tenho que tomar essa égua. Essa égua eu já cobrei. Para tomar essa égua. 120 reais mensais. Para cuidar e domar. Quem cuidava era a minha avó. Eu só ia no final de semana. E uma vez por semana. E quero. Daí. Eu. Assisti. Comprei um livro. Primeiro comprei um livro. De um marechal. Daqui do Rio Grande do Sul. O nome do livro era. Manual Prático de Doma. Que eles vendiam na ABCC. Comprei o livro. E. Chegava pelo. Demorava. Sei lá. Um mês. Para chegar ainda. Naquela época. Não existia o WhatsApp. Você não comprava as coisas pela internet. Você tinha que ligar. Vai. Fazer. E fazer a compra. Chegou o livro. Eu comecei a ler o livro. E era um livro que mesclava muito. O lado racional. Com a Doma tradicional. Ele ensinava. A lidar de bocal. E daí. Eu comecei a usar o bocal. E o cabresto junto. Para ensinar a virar. E tal. Usava quatro rédeas. Não sei se vocês já viram. Quatro rédeas. Você usa. Duas em cima. Duas embaixo. E ali. Começou a desenvolver. Começou a ficar legal. Daí. Eu comecei a colocar as coisas do Jango. Junto com o método tradicional. Ali que eu sabia. Aquele método que eu sabia. E dali. Que eu sabia. Que eu estava aprendendo ainda. Eu não sabia. Estava aprendendo. E. Aragana. Essa égua crioula. Foi uma das melhores éguas que eu tomei até hoje. Essa égua virou um fenômeno. Errei muito com ela também. Mas a égua era muito boa. Claro. Porque ela era uma égua boa também. O pai dela. Conheci o pai dela. Era um cavalo muito bom. Muito manso. E ela ficou muito mansa. Ela foi campeã paranaense de rédea. De baliza. Era uma égua muito boa mesmo. Laçava. Fazia de tudo. Égua de criança andava. Daí. Essa. A milonga e a aragana. Como a milonga ficou uma égua boa de laço. A milonga não lhe girava. Não esbarrava. Não fazia laço. Só sabia laço. Mas era assim. A aragana não fazia laço. A aragana já girava. Já esbarrava. Esbarrava muito bem. Inclusive. Laçava. Fazia tudo. Foi campeã paranaense de rédea. Rédea que eu digo baliza. Baliza. De rodeio. Começou a aparecer mais cavalos. Certo? Começou a vir mais cavalos. Essa pergunta eu vou fazer um pouco mais para frente. Tá? Começou a aparecer outros cavalos. Um dos cavalos que veio para eu domar foi esse porto preto. Eu ainda estava no meu avô. Um porto crioulo, preto, bonito, tapado. Lindo. Falei. Agora é a hora que eu vou disparar. Agora vou aparecer para o mundo. Peguei o porto e comecei a domar. Daí. Foi um dos maiores erros meus. Esse porto preto. Eu comecei a aprender a tal da reunião. Nesse porto preto. E eu só queria fazer reunião. E reunião. E reunião. E não parava ele. Não ensinei ele a parar. Até ensinei ele a parar. Só que eu não me aprofundei nele nas paradas. Era tudo muito certinho. Muito bonitinho. Eu não queria que a cabeça dele saísse do lugar. Ele era um cisne caminhando. Era assim. Assim. Só que eu nunca dei um tirãozinho na boca dele. Nada. Nada. Porque eu queria que ele fosse perfeitinho. O que aconteceu com esse cavalo? Girava. Fazia tudo. Tudo que vocês imaginarem o cavalo fazia. De técnica. Ladeava. E tal. Eu não me aprofundei nele. Ficou uma doma superficial. Foi um dos cavalos mais bucudos que eu montei na minha vida. Quando que eu vi que eu estava com problema? Quando eu peguei esse cavalo. Larguei na mão do meu amigo para ele laçar. Como eu sabia. Como que eu trabalhava ele. Eu conseguia laçar nele. Mais ou menos assim. Mas um amigo meu foi laçar. E eu falei. Não. Pode pegar esse cavalo aqui. Pode laçar. E o meu amigo veio. E recolheu. E começou a empurrar. Começou a empurrar. Dali a pouco ele. Postou no freio. Não reagia. Não fazia nada. Continava com a cabeça assim. Só que ele chegou para mim e falou. Oh Daniel. Não consigo mais segurar. Está faltando força no braço. Eu falei. Não. Pode. Está estragando o meu cavalo. Primeira coisa que eu botei com o papo é nele. Eu falei. Não. Está estragando o meu cavalo. Está louco. Quando eu fui montar o meu cavalo em casa de novo. Fui. Eu falei. Vou laçar. Para ver o que está acontecendo. O que estava combinado. Estava jóia. Porque a hora que eu fui botar para derreter mesmo. Que saiu o boi no preto. O cavalo me carregar. Falei. É um dia que eu errei. Só que o que é a parte mais importante. Desse cavalo. Para mim. Alguém sabe responder isso? Também. Treinei antes de domar. Mas para mim. Qual foi o meu maior aprendizado? Também. Não. Mas assim. Olha só. Foi. Que eu. Assumi o meu erro. Você está entendendo? Eu assumi o meu erro. Eu não joguei a culpa no cavalo. Falando. Esse cavalo é uma merda. Esse cavalo é um bocudo. Vocês estão entendendo? Eu. Assumi o meu erro. Eu deitava na cama e ficava pensando. O que que eu estou errando? O que que eu vou fazer agora para voltar esse cavalo? O erro foi meu. Como é que a outra égua ficou com a boca que não dava para encostar? E esse cavalo. O que que eu mudei daquela égua para esse cavalo? Foi isso. Esse cavalo eu queria ele muito perfeitinho desde o começo. Eu nunca fiz. Nunca dei. Nunca cobrei ele. Eu nunca cobrei. Dei a hora que foi para botar pressão. Ele falou. Bom. Essa pressão aqui eu não conheço. Então eu não vou fazer o que você está pedindo. Entenderam? Então foi. Para mim foi um dos erros mais graves. Dos cavalos que eu domei. E eu nunca vou esquecer desse cavalo. Por quê? Porque foi uma das viradas de chave que deu para mim. Falei não. Tem alguma coisa errada. O eu é meu. Não é do cavalo. Bueno. Dei uma melhorada nele. Daí nesse cavalo foi onde foi a transição. Da fazenda do meu avô. Para o meu centro de treinamento. Teve um grupo de pessoas lá. Que me contratou. Eu entrei empregado lá. Não era o centro de treinamento. Não era meu. Me contratou para eu tocar lá. Eu tinha dez cocheiros. Se eu não me engano. Quatro cocheiros eram minhas. Seis cocheiros eram deles. E eu recebia para o cavalo lá. Para começar. E esse preto eu levei lá para casa. Daí dei uma consertada nele. Entreguei. Mas não volta para trás. Não voltei. Porque nunca. Aquele cavalo nunca ficou. Caboca leve. Do jeito que eu queria mesmo. Do jeito que eu gostava. E do jeito que tinha ficado. Por exemplo. As outras erras. Porque eu não cobrei ele. Entende? Não exigi. Exatamente. Queria aquela coisa perfeitinha. Ficou bonitinho para olhar. Mas na hora que montava. Não tinha. Virava para caramba. Nunca esbarrou muito. Não era. Nunca esbarrou porque eu não cobrei. Entende? Ficava muito superficial. Mas o giro e flexionamento. Tudo. Estava tudo muito bonito. Ali eu aprendi bastante. Uma coisa que eu falo. Vou falar para vocês. Quero que fique gravado. Inclusive no YouTube. Flexionamento. Flexionamento. Gravem isso. Flexionamento. É para você melhorar um cavalo. Que já é domado. Vocês estão entendendo? Gravem isso. Flexionamento é para você melhorar um cavalo. Que já é domado. Para você melhorar o movimento. O flexionamento não ensina nada para o cavalo. O que ensina é pressão e alívio. Já respondi a pergunta que eu ia fazer. Como o cavalo aprende? Pressão e alívio. Você bota a pressão. O cavalo faz. Você dá o alívio para ele. É assim que o cavalo aprende. Entenderam? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. O que a gente faz. Principalmente na boca dos potros. Porque o potro novo. O potro novo. Ele tem uma cabeça. Ninguém colocou nada na cabeça dele. Se você pegar um potro completamente um. Tudo que você fizer. Certo ou errado. A culpa é tua. É isso que as pessoas tem que começar a colocar na cabeça. Você fez certo. Ótimo. Parabéns. Agora o potro começou a fazer alguma besteira. A culpa também é tua. Porque só você mexeu nele. Vocês estão entendendo? O potro. Se você pegar um potro completamente um. Ele não tem nada na cabeça. Tudo que você colocar. Tudo que ele aprender. Foi você que colocou. Cavalo. No campo pessoal. Não avança. Cavalo no campo. Corre. Se você colocar um potro desse dentro de uma mangueira. E ele te avançar. É porque você passou da zona dele. De conforto. Você está errado. Você colocou ele num canto. Se você entrar com um potro chucre dentro de uma mangueira. Você tem que fazer força para ele te avançar. Você tem que fazer força. Vocês estão entendendo? Na natureza o cavalo é o que? Presa. A gente é o que? Para ele te avançar. Ele tem que falar assim. Não. Esse cara quer me pegar. Então eu vou avançar nele. Ele quer me matar. Então antes ele do que eu. Daí ele vai te avançar. Ao contrário disso. Ele só vai correr. Ele só vai correr. Se ele não tem nenhum trauma. Nada lá atrás. Ele só vai correr. Se ele resolveu te avançar. É porque você passou do ponto. Por que tem cavalo manso de cocheira. Que um dia começa a avançar? Por que? Teve um lá em casa. Vou contar a história para vocês. O rapaz veio para trabalhar. Estava em fase de teste ainda. Ali uns 20 dias depois. O meu outro funcionário me ligou. Ó. Vem aqui nas cocheiras. Que o cavalo avançou no rapaz aqui. Eu falei. Mas qual cavalo? Tal cavalo. Eu falei. Não. Pode. Cheguei lá. Já fui bravo. Porque eu sabia o que tinha acontecido. Cheguei nele. Meu braço. Não sei o que. Você foi bater no cavalo. Que o outro avançou. Você está batendo nesse cavalo. Olha a resposta dele. Hoje. Eu não bati. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Hoje. Eu não bati. O cavalo é o seguinte pessoal. O cavalo. Tem o cavalo que vai aceitar apanhar uma semana. Apanhar 15 dias. Apanhar 30 dias. E vai ter um dia que ele vai falar assim. Hoje. Ele não vai me bater. Hoje. Esse cara vai entrar na cocheira. E eu vou arrancar ele daqui de dentro. Todo mundo já viu isso? Eu já vi milhares de vezes. Gente que conta a história lá. Ah. O cavalo me arrancou a minha cocheira. O cavalo não sei o que. O pessoal manda os cavalos lá em casa. Para consertar isso. E vou contar uma coisa para vocês. Não tem conserto. Conserto. De você zerar um cavalo. Que começou a fazer isso. Não tem conserto. O que acontece? Um cavalo desse. Ele conhece essa trilha aqui. Essa trilha. Ele afundou essa trilha. Avançando nas pessoas. Ele já avançou em 20 pessoas. Então ele conhece a trilha. Ele passou. Sei lá. Um ano. Dois anos. Três anos. Avançando nas pessoas. Ele afundou o carreiro aqui. De repente. Ah. Vamos lá. Mandar para o Daniel. Eu vou mostrar outro caminho para ele agora. Meu amigo. Você não vai por essa trilha aqui. Você vai por essa trilha aqui. E eu vou começar a querer afundar essa trilha dele aqui. O que vai acontecer? Eu tirei ele dessa trilha. Do carreiro que estava a fundo. Quando eu trago ele para essa trilha aqui. Aquela ali vai começar a acontecer o que? Vai começar a criar mato. Vai começar a subir aquela trilha. Começou a esquecer aquela trilha. E eu comecei a afundar o carreirinho dele aqui. Mas vamos dizer. Ele ficou três anos aqui. E eu quero corrigir isso aqui em um mês. Dois meses. Três meses. Quando ele começou a afundar o carreiro aqui. Se alguém fizer alguma coisa. Que ele precise voltar por essa carreira aqui. Ele conhece essa trilha. Vocês estão entendendo? Como é que funciona a cabeça do cavalo? Se ele precisar voltar nessa trilha aqui. Ele vai voltar. Com certeza. Porque ele sabe. Por isso que esses cavalos que sabem avançar. Você não consegue fazer um reset na cabeça dele. Completamente assim. Talvez com muitos anos. Você nessa trilha aqui. Aqui ele passou três anos. Você traz ele dez anos por essa trilha aqui. Daí ele esqueceu. Criou muito mato nessa trilha aqui. Ele não tem porque voltar nessa daqui. Vocês estão entendendo? Agora um cavalo assim. Questão de um mês. Dois meses. Três meses. Não é assim para você fazer o cavalo voltar. Vários animais lá em casa. Vários. Cavalo que eu. Que estava lá em casa. Que o cara me mandava mensagem assim. Você não pode falar que esse cavalo é manso. Falei. Mas ele está manso aqui em casa. Não. Esse cavalo quase me matou. Quase matou. Não sei quem. Ele mandava foto. Olha aqui a foto. Olha o dia que o cavalo me entregou. Falei. Cara. Mas o cavalo está manso. Eu montava o vídeo. O cavalo caminhando atrás da gente. Sem nada. Só que eu sabia. Que se alguém entrasse na cocheira daquele cavalo. E quisesse bater nele dentro da cocheira. Aquele cavalo ia avançar. Qualquer um que fosse. Entenderam? Porque ele conhecia aquela trilha. Então a cabeça do cavalo. Ele não esquece. Ele não esquece as coisas que acontecem. Ele conhece as trilhas ruins. Por isso que é tão importante. A gente não mostrar a trilha ruim. A gente mostrar só as coisas boas. Porque a partir do momento que você começa a mostrar a trilha ruim. Você mesmo vai ter que consertar as coisas ruins. Esse é um dos princípios que eu trouxe para a doma progressiva. Qual que é? Eu não vou ensinar nada errado. Porque se eu ensinar alguma coisa errada. Eu mesmo vou ter que consertar. Então eu prefiro ir um pouco mais devagar. Um pouco mais devagar. E não ter erro. Tem uma frase que eu acho uma das coisas mais inteligentes que eu já li na minha vida. Eu leio muito tal. Vamos devagar, pois temos pressa. É uma das melhores falas que eu vi na minha vida. Para a doma de 21 dias não tem coisa melhor. Vamos devagar, pois temos pressa. Quando vocês começarem a domar. Montem no cavalo pensando nisso. Vamos devagar, pois temos pressa. Entenderam? Por quê? Porque o cara que quer começar a pular degrau. Uma hora ele vai cair. Entenderam? E você vai degrau, 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 degrau. E o cara que caiu. Pode ser que ele tenha que voltar mais para trás ainda. Do primeiro. Porque ele vai ter que limpar a cabeça do cavalo dele. Alguma coisa errada que ele fez. Vai ter que dar o reset. Que não vai dar. Entende? Para você começar a ensinar de volta. Por isso que é tão importante você ir devagar. Vamos devagar, pois temos pressa. Isso é um código que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Quando vocês forem treinar qualquer coisa. Bom, eu errei muito com esse ponto preto. Foi um ponto que me ensinou muito. E o Juca. Vou contar uma história do Juca para vocês. O Juca é uns aninhos depois que eu errei de novo. Não foi bem a mesma coisa. Não foi o mesmo erro. Mas o Juca foi um erro grave que eu tive também. No Juca eu já estava começando a domar de bridão. Eu não comecei a domar de bridão. Tudo que vocês imaginarem a embocadura. Eu já usei. Bocal. Vocês chamam aqui de frenígio. Focinheira. Professor. Professora que usam lá no Nordeste. Tudo isso aí eu usei. Cabreço só. Cabreço e corrente. Tudo que vocês imaginarem eu já usei. E esse cavalo já estava começando a montar o meu método de bridão de argola. E um dia ele estava troteando. No campo que tem ali em casa. Para baixo da pista. Tem uma pista 2 ali. Hoje é uma pistinha que eu fiz. Mas era de grama. E eu estava troteando ele. Troteando ele. Troteando. Eu sempre fui apaixonado por giro e esbarro. E foi nos primeiros trotes dele. Eu pedi a parada para ele. Mas eu só encostei na boca dele. Eu só encostei. Ele parou e sentou no chão. Eu nunca mais consegui fazer isso. Ele sentou. Ele sentou sentado. E ficou sentado. Quando ele fez aquilo eu falei. Eu sou um fenômeno. Olha só. Olha o que eu fiz com o cavalo. Toquei. Ele levantou. Falei. As credas. Vou para as rédeas. Fazendo o cavalo sentar no chão com 3 dias. Imagina o que esse cavalo não vai parar. E o que aconteceu? Eu comecei a não cobrar a parada de volta dele. Só que esse esbarrava. Outro a gente chegava esbarrava. Esse esbarrava. E daí eu comecei. Como eu achei muito bonito aquilo. E ele fazia muita força. Eu comecei a só encostar na boca dele. Só encostava. Só encostava. Só encostava. E ele parava. Foi o cavalo mais parador que eu montei na minha vida. Só que foi o segundo mais bocudo. Porque o primeiro era o preto. E esse era o segundo. Esse no começo você tinha até um certo controle com ele. Mas depois. Não era tempo de montado. Depois que ele começou. Que a gente começou a querer laçar. E passar na mão de um. Passar na mão de outro. Você não tinha muito controle dele. Você tinha algum controle. Mas não tinha muito. Por quê? Porque eu achei que eu estava ensinando ele. Eu comecei a me preocupar. Só com o esbarro. E você consegue fazer isso. Com o potro. Se você for bem devagarzinho. Só encostando a mão na boca dele. Ele nem vai deixar você encostar a mão na boca. Só que você tem que ensinar o potro. Que você tem que fazer pressão também. Ele tem que aceitar a pressão na boca. Entenderam? Essa é uma das diferenças da doma progressiva. Para o resto das domas que iniciam de brilhão. Entenderam? Essa é a diferença. Que a gente faz pressão na boca do cavalo. Só que a pressão é progressiva. Eu não vou no primeiro dia. Querer puxar o meu cavalo para trás. De qualquer jeito. Não. Você tem que vir para trás. Tem que vir para trás. Não. O primeiro dia eu posto. Travo. Outro dia um pouquinho mais. Outro dia um pouquinho mais. Até o ponto que eu encosto a mão na boca. Se ele não vir, eu pego. Puxo mesmo. Você tem que vir. Encostou na tua boca. Você tem que sair. Entenderam? Só que isso veio com o tempo. Através de muito erro. Por isso que eu digo para vocês. Que quem ensina. São os cavalos. Entenderam? É erro, 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 acerto. Erro, 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 acerto. Erro, 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 acerto. É assim. Daí você vai montando o teu método. Entenderam? Você vai vendo o que vai errando. Vai acertando. Isso aqui deu certo. Isso aqui deu certo. Isso aqui deu certo. E daí chega um ponto que você vai entendendo como é que funciona cada cavalo. Pô, esse cavalo é um pouco mais agitado. Eu sei que isso aqui. Eu já trabalhei aquele outro que era agitado. Isso aqui deu certo naquele. Então, esse aqui vai dar certo. Daí você pega os mais mansos. Não, esse aqui meio para trás. Eu fiz isso. Não deu certo. Então, agora os para trás eu vou trabalhar assim. Daí você vai começando a fazer conforme o jeito que o cavalo não se monta. Vocês sabem que o cavalo é igual jogador de futebol. Tem zagueiro e tem atacante. Qual que é o zagueiro? O zagueiro é o cavalo para trás. O cavalo que os caras querem hoje em palácio. Não é o cavalo ruim. Entenderam? Não é o cavalo ruim. É o cavalo bom, só que é o cavalo para trás. Mas ninguém hoje quer laçar com o cavalo que sai louco no brete, que liga e não desliga mais. Por exemplo. Todo mundo quer um cavalo manso. Quem laça aqui? Todo mundo quer um cavalo manso. Todo mundo quer um cavalo que chega no brete, para e tal, com o cavalo para trás. Ninguém quer um cavalo que começa a ficar ansioso cada armada. Se acenda, acenda, acenda e não venha para trás. Ninguém quer isso. Entende? Então, todo mundo para o laço, você busca o zagueiro. Ele pode, ele sabe jogar, só que é aquele cara mais lardão. Entende? Daí você vai ter o atacante, que é o cavalo do freio de ouro. Entenderam? Que é o cavalo que você... Ele sai debaixo de você. Entende? Ah, tem o meio de campo também. Tem, tem o meio de campo. Que você consegue acelerar ele, voltar, trazer mais para trás. Se você deixar ele manso, ele ficar manso. Entenderam? Talvez o cavalo ideal seja o meio de campo. Se você quiser atrasar ele um pouco, você atrasa. Se você quiser acelerar ele, você acelera. Geralmente, os atacantes, os mais difíceis de domar, são os atacantes. São os craques. Por quê? O craque, ele tem a cabeça meio... É muito fácil você virar o fio do craque. Pode ver os problemas que tem no jogador de futebol. Vamos fazer a analogia para o jogador de futebol. Quem que dá problema no jogador de futebol que dá um problema? Os atacantes. Os craques. Podem vir. A maioria são os craques. Entende? Então, no cavalo não é diferente. No cavalo é assim também. Você pega o craque. Pô, não consegui domar esse cavalo. Você vai ver, é um craque. Uma das melhores éguas que eu... Não fui eu que domei. Que eu treinei, credenciei. Foi uma baia chamada Brenda da Rosa Azul. Está lá em casa. Hoje vai emprenhar no muro agora. Fenômeno. Um fenômeno. Chegou lá em casa, não virava para um lado. Não conseguiram laçar com ela. Porque é craque. Era para frente. Ela era toda ansiosa. Mas a ansiedade não... Não. Nenhum cavalo nasce ansioso. Essa é uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça. Ah, meu cavalo não caminha. Se você montar num poto, você vai ver que o poto nem ir para frente e não sabe ir. O poto não sabe ir para frente. Quem aqui já monta a bala? Quando você monta a primeira vez, o teu cavalo sabe ir para frente? Sabe. Não sabe sozinho ir para frente. Você vai cutucar e ele vai ir para frente? Vai sair para frente? Não sabe. Tem que sair para os lados. Ou... Que é o que o pessoal faz. Eu não faço isso. Porque eu não quero criar um problema. Porque se o meu cavalo pular, primeiro, ele pode me derrubar. Segundo, eu posso estar criando isso na cabeça dele. Porque toda vez que eu montar, ele tem que pular. Toda vez que eu montar, ele tem que pular. Por que existia aporreada antigamente? Muito mais aporreada antigamente. Porque ele aprendia a derrubar. Entende? Pegava cavalo com 4, 5, 6 anos. Olha aquela égua rosílica com 14. Mas, credo que a égua velha, no primeiro dia, se fosse montar nela, de qualquer jeito. Nunca montava. Montava. Claro que não montava. Mas achando que você cair numa égua daquela desse tamanho, a força que aquele vídeo não tinha, passava o dia inteiro pulando. Ia ser a regravação do Tordilho Negro. É verdade? Então, pessoal, voltando aqui na palestra. O Juca foi um... Vocês entenderam o meu erro do Juca? Deixei de novo, muito superficial, não cobrei. Muito superficial, não cobrei. Tem que ter cobrança. Tem que botar pressão. Só que, você tem que saber a hora de botar pressão. E uma coisa mais importante. Qual a pressão que o teu potro aguenta? Entenderam? Qual a pressão que ele aguenta hoje no estágio da doma que ele está? Talvez isso seja a coisa mais difícil. Qual a pressão que o teu cavalo aguenta no estágio que ele está de doma? Ah, meu potro está no terceiro dia, eu já quero correr uma vaca? Não vai correr. Ah, você pode até correr a primeira, mas na segunda ele está com a cabeça boa, ele não está sabendo. Você não governa ele do jeito que você precisava governar para botar na vaca. Entende? Então, vou cobrar um esbarro, eu quero que ele pare cinco metros no terceiro dia. Não vai parar. Entenderam? Então, a pressão vem conforme a tua leitura de como o teu potro está se domando. Isso é muito importante, é muito importante que vocês terem essa noção na cabeça. Entende? Você não pode simplesmente colocar pressão, 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 pressão. De repente, espana. Ah, meu cavalo está... Como é que você chama o cavalo quando fica bocudo aqui no... Cru, não é cru? Não, queixudo sim. Mas quando está de bocal ainda? Esquentado. Cru, não é? Se não é requentado. Cru, não é? Cru, não é? Cru, não é? Quando está cru? Cru, não é? Quando está cru, está bom. Não, quando está cru, está ruim, não é? Não, está cru mesmo. Está bocudo, não é? É, está cru, não é? Exatamente, é o que eu escutei sempre que é cru. Às vezes as pessoas, cada lugar, chamam de alguma coisa, não é? Então, um, só que por que? O cozido é bom. Então, o cru é ruim, exatamente. O cru é ruim. Queixudo, não é? Exatamente. Renegado, uso muito renegado. O que acontece? Por que tem potro que você bota o bocal e o potro não aceita o bocal? Manoteia e não sei o que, não sei o que. Muita pressão. Geralmente é o crack. O crack é sensível, doce. Exatamente. É sensível. Eu, como falo para o Brasil inteiro, eu não posso falar o dialeto, né? Eu tenho que falar... Por exemplo, eu aprendi a falar garanhão. Eu sempre falei cunhudo. Hoje eu tenho que falar garanhão. Se eu falar cunhudo, o que é cunhudo? Eu já falo garanhão. O que acontece? Você ata o queixo com o cavalo muito apertado, que é crack, que é sensível. Você está espanando ele. Você vai virar o fio dele. Entendeu? Daí o pessoal me manda mensagem lá. Daniel, o que eu faço com o meu cavalo? Ele estava tão bom e agora começou a endurecer o queixo. Eu falei, afrouxa o bocal. Afrouxa o bocal. Afrouxa. O cara afrouxa. Nossa. É outro cavalo. Porque passou do ponto. Estava com muita pressão. O cara na primeira montada não conseguia atar o bocal. O cara atou na primeira. Na segunda já não conseguiu atar. Muita pressão para o cavalo dele. Porque o que está acontecendo dentro, principalmente, do cavalo crioulo? Que eu acredito que seja a nossa realidade geral aqui. Quase todo mundo aqui é do cavalo crioulo. Corte de milha. Alguém? Corte de milha? Então, corte de milha, se você começar a querer botar muita pressão, pressão, pressão no início, perdeu. É, não tem uma linha nervosa. Exatamente. É isso aí. Não, e assim, ó. E o corte de milha, a hora que você virou o fio, que ele aprender que ele sabe fazer força, a gente não pode ensinar o cavalo a fazer força. Ensinar o cavalo a fazer força com a boca. A gente tem que deixar o cavalo submisso. Entenderam? Quando ele aprende que fazer força com a boca para ele, ele está ganhando da gente, isso é um baita problema que você está criando. Provavelmente é o problema da taiga. Ela aprendeu que ela pode se puxar pela boca. Se você for querer brigar com a tua época, na força, quem vai ganhar? Você só vai ganhar dela na inteligência. Daí, se você pegasse ela, bem no início, e fosse na inteligência, devagarzinho, mostrando, ó, tem que ser assim, tem que ser assim. E eu vou colocando pressão devagar, e você tem que aceitar. Com certeza ela ia aceitar muito mais, você ia entrar na cabeça dela. Desensibilizou ela. Por que a gente usa a boca do cavalo? Por que a gente usa a boca do cavalo? A parte mais sensível. É só por isso que a gente usa a boca. Vai lá. E o que o senhor acha, quando eu falava, eu falava que eu estava renegado, bem renegado. Uma notícia depois do local, renegando, e puxou o local, mesmo assim, ele renegou. Você vai puxar pelo bridão, dá uma jogada boa? É, com certeza. Você vai trocar a ferramenta, vai dar meio que um... Você vai... Você não vai conseguir resetar a cabeça dele. Só que você vai mudar o jeito, só que não adianta você. O bridão, foi uma pergunta boa que você fez. O bridão não é uma ferramenta para você usar igual o bocal. Tem um monte de gente que me manda mensagem para o Daniel. Estou gostando de ver o teu cavalo trabalhar. Vou começar a usar o bridão. Se você usar o bridão igual você usa o bocal, é muito pior do que você usar só o bocal. O bridão não é feito para você usar igual o bocal. É outra ferramenta. É outra ferramenta, é outra coisa, é outra situação. Entendeu? Só que o que você tem que fazer num cavalo desse? Colocar o bridão e leve na boca dele. Cara, só falta um cavalo desse, só falta leveza. Mostrar para ele o que você quer. Porque daí o que acontece? As pessoas se perdem e começam. Tirão, 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 tirão. O cavalo não entende e continua tirão, tirão, tirão. Não, porque o outro deu certo, você tem que dar esse. O cavalo não é igual a um outro. O bridão, você não pode dar o... Você está com a rédea solta e você querer... Isso aí, você está acabando. Você não está ensinando nada para o teu cavalo. Você dá um susto na boca dele. E tem uma coisa que eu chamo de choque na rédea. Que é um tirão. Mas é um choque que eu falo. O que acontece? Você encosta. O que é o tirão? É você encostar a mão na boca do teu cavalo. Encostou, está encostado. Você está no ponto A. O tirão é você ir para o ponto B. E voltar para o A. Entendeu? O que é o tirão? Ah, você encostou na boca do teu cavalo. O teu cavalo não cedeu. Vamos dizer assim, vai flexionar, vai fazer alguma coisa aqui. Encostei a mão na boca aqui. Rédea à direita. Ah, ele endureceu um pouquinho, está meio puxando a minha mão. Eu já estou encostado. E daí volto para o A. O que eu estou avisando para o meu cavalo? O que eu falo? Coloco na cabeça do meu cavalo. Se você não estiver frouxo aqui na minha mão, se você não tirar essa pressão, eu vou dar um suquinho na tua boca. Você está entendendo? Você tem que estar mole, tem que estar leve na minha mão. É isso que você está mostrando para ele. Entende? Quando você está esse tirãozinho, esse choque que eu chamo. Entende? Só que se você está com a rédea solta, e você vai querer dar um... Isso é um soco na boca daí. Entende? Você não está ensinando nada para o teu cavalo. Você está dando um susto na boca dele. Porque você estava com a rédea solta, e de repente veio, vai! O que você passou na cabeça? O que passa na cabeça do teu cavalo? Não estou entendendo mais nada. Da onde que veio? É exatamente isso que passa na cabeça do cavalo. Será que vai vir mais um? O que o cavalo vai começar a fazer? Exatamente! E o cavalo não vai mais para frente. Por quê? Porque você encheu de soco na boca dele. Estão entendendo? A lógica da cabeça do cavalo é essa. Só que a gente não consegue pensar que o cavalo está pensando. Por isso que eu digo, pessoal, a gente usa a boca, porque a boca é a parte mais sensível. Só que o que a gente ensina está aqui. Você passa pela boca para chegar na cabeça. Isso é uma coisa muito lógica. É muito lógico. Pessoal, os cavalos não aprendessem que a cabeça, se fosse com a boca, como é que a gente ia colocar um tento no pescoço dos cavalos para eles esbarrarem ou girarem e fazer qualquer coisa? Não é verdade? Se ele aprendessem que soca a boca, se não estivesse na cabeça, você ia tirar o freio e pronto. Está desgovernando. Vocês viram o vídeo da mula girando só com uma cordinha no pescoço? A mula aqui é a mula, pessoal. Tem cabeça. Vocês estão entendendo? Imagina o cavalo. Mas eu vou falar para vocês, eu não vou dizer que a mula é mais inteligente do que o cavalo. Tem horas que é. Tem horas que a mula é mais inteligente do que o cavalo. A questão da mula é que ela se defende muito mais. Cavalo, pessoal, uma coisa importante. Cavalo é armazenador de energia. Entenderam? Cavalo é armazenador de energia. A mula é dez vezes mais. A mula, se ela não... A mula, ela... Assim, ó. Você tem que mostrar para ela que ela tem que trabalhar. Se você não for não ensinar para ela realmente que ela tem que trabalhar, que ela tem que fazer, ela não vai fazer. Por que a mula empaca? Por que o pessoal não gosta de tomar a mula? Porque a mula é mais... Eu vou ter que falar. É mais inteligente do que o cavalo. Em vários pontos, ela é mais inteligente do que o cavalo. Ela briga muito mais do que o cavalo. O cavalo é mais sensível que a mula. Para você aliviar uma mula da boca, meu, não é assim. Deixar a mula leve mesmo da boca. Você tem que estar muito, muito claro na tua cabeça a questão da pressão e do alívio. Tem que estar muito claro na tua cabeça. Se não tiver bem claro a pressão e o alívio, se você soltar uma vez na hora errada, a mula, ela já entendeu aquilo ali. É que, na verdade, não é que ela vai ganhar. É que você soltou na hora errada. Então, para ela, está certo. Você entendeu como é que funciona a cabeça do cavalo? Às vezes a gente acha que o cavalo está fazendo errado. Não, mas é você que soltou na hora errada. Você ensinou ele errado. Ele só está fazendo o que você ensinou. Ele não sabe o que é o certo e o que é errado. Vocês conseguem captar isso? O cavalo não sabe o que é o certo e o que é errado. Depois que eles vão ficando mais velhos, eles vão começando a ficar malandro. Uma coisa que você tem que saber também. Você tem que levar para casa. O cavalo testa a gente todos os dias. Quem já dormou, principalmente cunhudo, testa a gente todos os dias. Desde querer sair em um portão, desde ficar parado em um brete, desde qualquer coisinha. Eles testam a gente todos os dias. Por que é melhor a gente largar na mão de uma criança o cavalo mais velho? Porque esse cavalo velho já testou muita coisa e a maioria das vezes, se ele for manso, quem estava montado ganhou dele. Ou mostrou a coisa certa. Então o cavalo mais velho testa menos. Entenderam? Ele vai testar menos. O potro não. O potro vai testar aqui, vai testar ali. A mula vai chegar naquele pilar, vai querer parar ali. Ela vai querer parar naquele, vai querer parar naquele. E você vai ter que ir tirando ela. O cavalo não. O cavalo pensa em parar nesse, você tirou, ele já vai. Essa é a diferença da mula para o cavalo. A mula vai testar 10 vezes mais do que o cavalo. E testa mesmo. Testa mesmo. O mula tem que ser, assim ó, para lidar com as mulas, o cara tem que montar muito calmo e tem que saber o que está fazendo. Se for meio no instinto, na pancadaria, coisa nada assim, acabou. Acabou. Não faz, não tira, não faz nada. Ela não dá bola, ela não dá bola. Bom, continuando então, isso aqui eu queria passar para vocês, pessoal, uma passagem que aconteceu na minha vida, lá em casa, quando eu quase desisti de ser treinador. Treinador, tomador, lidar com o cavalo. Por quê? Vocês lembram que eu falei que foi um grupo de pessoas que me contratou e me levou lá para casa e eu tinha seis cavalos deles e quatro meus? Teve um final de semana que eu fui ginetear no rodeio e esse pessoal foi laçar em outro. Quando eu voltei para casa, eu não tinha mais nenhum cavalo desses seis. Então eu tinha dez cocheiras e foi seis cavalos da noite para o dia que eles tiraram do meu centro de treinamento. Imagina você, eu sustentava a minha casa, estava eu, meu pai e um funcionário meu. Eu já disse, quem já trabalhou do centro de treinamento aqui sabe, você tem as coisas certinhas, contadinhas, você tem o teu dinheiro, você vai gastar, você se organiza. E esses caras tiraram esses seis cavalos numa pancada. eu fiquei sem nenhum cavalo, sem nenhum não. Tinha quatro cavalos, dois eram de um cara que ficava me devendo, pagava quando ele podia e dois eu recebia. Como é que você ia se manter com dois cavalos? Eu estava no meu último semestre da faculdade. Eu cheguei a ligar para a minha mãe e falei, mãe, eu não vou conseguir ir para a faculdade, eu não tinha dinheiro para ir para a gasolina, para ir para a faculdade, que era longe. O meu centro de treinamento tem Fazenda Rio Grande, a faculdade era em São José, é como daqui em Cruz Alta, acredito, do lado assim, pertinho. E daí minha mãe falou, não Daniel, nós vamos dar um jeito para você ir para a faculdade. Foi bem no meio dos dois semestres isso. Foi bem no meio dos dois semestres. E, mas você vê como as coisas se ajeitam. Por isso que, uma coisa que eu quero deixar falar para vocês, quem entra no mundo do cavalo, eu acredito que não seja só no cavalo, mas principalmente no cavalo, você vai ter teste em cima de teste para você ficar no mundo do cavalo. Vocês estão entendendo? Quanta gente vocês conhecem que desistiram de lidar com o cavalo profissionalmente? Com certeza, se vocês estão no meio do cavalo, talvez algum de vocês já desistiu, já iniciou e chegou um ponto que você falou, não, não vai dar certo, eu vou parar. Ou algum de vocês não teve a coragem de entrar no mundo do cavalo que sabe que não é fácil por causa disso aqui que eu passei? Entendeu? Quanta gente não passou por isso? De situações como essa. E você se vê assim de não ter dinheiro para você manter a tua família. Entende? Só que o que acontece? Isso é para testar, para ver se você pode, se você merece ficar. Vocês estão entendendo? O que aconteceu? Duas semanas depois, um dos caras que estava dentro ali de casa, um cavalo desses que eu recebia me chamou para conversar. Falei, você está sem cavalo. Ele falou para mim, fiquei sabendo que você está sem cavalo. Falei, estou. Ele falou, eu tenho sete cavalos para levar para você. Um cara. Da noite para o dia, ele me levou sete cavalos. Eu tinha seis cocheiras, a vaga, a gente teve que construir uma cocheira para colocar os sete cavalos. E olha só como é que foi. Eu passei lá do fundo do poço, da merda total, que eu estava desistindo. Eu cheguei a ligar para um amigo meu que tinha uma cabanha na lata e pedi emprego. Falei, cara, você consegue me dar um emprego? Porque o meu centro de treinamento eu vou ter que fechar. Ele falou, a gente está pagando tanto. Daí eu falei, não, eu queria tanto. Ele falou assim, não. Olha, ele me respondeu. Ele é amigo meu mesmo. Ele falou assim, Daniel, o que você está pedindo, eu pago para a cara que está credenciando o cavalo. E eu estava começando a lidar com o cavalo. E eu falei, bom, vamos ver o que a gente vai fazer. Sorte que ele não me contratou, senão eu tinha fechado o centro de treinamento. Nada disso aqui estaria acontecendo hoje. Só que você tem que passar por isso. Tem que passar por esse teste, você não pode desistir. O que aconteceu? Depois desses 15 dias, esse cara me mandou, foi lá em casa conversar comigo, me mandou esses 7 cavalos. Esses 7 cavalos que ele me mandou, um desses potros chegou lá em casa, o rapaz tinha começado a lidar, eu acho, e não tinha terminado a doma, não sei porquê. Chegou lá em casa, o cavalo pior do que um cavalo chupa. Pior do que um cavalo chupa. Bolido que chama, né? Daí, chegou lá em casa, eu domei esse cavalo com 4 meses de doma. Esse cavalo ganhou o primeiro carro da Rio Bonito. Conhece a cabra da Rio Bonito? Que dava o carro no laço? O primeiro carro que eles deram foi esse cavalo que ganhou com um grande amigo meu, Fernandinho. Meu amigão até hoje. Um cara que eu aprendi muito, inclusive. Olha o fosso que eu tava lá, pra onde que a gente foi, só que eu tinha que passar por isso. Vocês estão entendendo? Tem que passar por isso pra testar o cara. Você vai ficar no meio do cavalo, então, ó, é assim, ó, vai ter gente que vai te trair. e se acostuma com isso aqui. Vai ter muita gente que vai te trair. Todo mundo que já deve ter passado por isso. No seu emprego, talvez. Que não seja do cavalo. Mas no cavalo é assim. E é assim, talvez seja pior que os outros empregos. Entende? Daí, o que aconteceu? Eu peguei esse cavalo, já espalhou a notícia, daí eles, meus clientes, fizeram questão de falar, não, Daniel, que deu um moio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto. Como que foi a evolução? o outro cavalo que ele me mandou foi o primeiro cavalo que eu credenciei. O filho do Sinuelo, o Peu Amartigeiro. Olha a reviravolta que deu. Só que eu tive que aguentar a pancada lá de estar no fundo do poço. Eu tive que aguentar. Isso é resiliência o nome disso. Resiliência. Só que a maioria das pessoas desiste nesse caminho. Não, não está muito difícil, vou fazer outra coisa. Entenderam? Passei por essa, domei esse cavalo, o cavalo ganhou o carro, credenciei o Peu Amartigeiro, que foi um dos cavalos, o primeiro cavalo que eu credenciei, começou a vir cavalo para mim. O que eu fazia? Eu tinha 11 cocheiras nessa época daí, que eu fiz uma. O cara me ligava, Daniel, tem um cavalo para te levar, para você domar, para você cuidar, para você fazer qualquer coisa com um cavalo. Eu falava, daqui três dias você pode trazer. O que eu fazia? Eu levantava uma cocheira. Eu e meus funcionários, a gente levantava uma cocheira. A gente mesmo, que era pouco cavalo para trabalhar, tirava lá, umas duas, três horas por dia para levantar a cocheira. Eu comprava aquelas, não é bola, aquilo, é um emaranhado assim que vem só costaneira e pinos, você já deve ter visto. Eu não sei como é o nome disso. Não, não, é costaneira de pinos mesmo, que sai da serraria. Que vem assim um... Não é bem um tablet, ele vem enrolado num plástico assim. É tipo um fardo de costaneira. Vinha 300, eu contei. Vinha em média, 300 costaneiras. Eu ia na demolição, comprava eternite velho e comprava os caibros velhos usados também. E eu ia fazendo as cocheiras e deixando os caibros a sobra para as outras cocheiras já. Entenderam? Daí quando os caras me ligavam, tem um cavalo para te levar. Daqui três dias eu vou trazer. Eu levantava mais uma cocheira. Eu ia lá, comprava as coisas e levantava mais uma cocheira. Entenderam? Então o que acontecia? A gente... Eu nunca falei não com um cliente meu. Não, não dava pra trazer. Eu sempre estava... Não, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Se não é desse jeito, outra. Quem veio hoje lá com um paver nos corredores. Pessoal, uma vez um ferreiro foi lá em casa, não quis ferrar um cavalo porque a gente tirou o cavalo e o cavalo saiu no barro. Porque não tinha corredor. Era as cocheiras e na frente estava chovendo. Saiu no barro e o cara chegou e falou assim não, eu não vou ferrar o cavalo, está sujo. E não vou esperar ela lavar também. E daí ia lavar, ia ficar molhado e os caras não querem ferrar o cavalo molhado. E daí ligou pro meu cliente, saiu, ligou pro meu cliente e meu cliente ligou. Por que o cara não ferrou não? Porque tirou o cavalo, tinha barro. Olha só como é que... Olha isso aí. Tudo isso aí que você tem que aguentar. Tem que aguentar. Esse é o mundo do cavalo. Tem que aguentar. Tudo isso aí faz parte. O que eu fiz daí? Claro, depois de muito tempo, eu tinha seis cocheiras aqui, um vão livre e cinco cocheiras aqui. Fiz um galpão por cima de tudo isso que hoje é o meu principal galpão lá em casa. E daí fui demor... Pra não precisar tirar todas as cocheiras, a gente ia demolindo uma por uma e fazendo uma por uma embaixo desse galpão pra não precisar tirar os cavalo de dentro. então foi tudo muito acontecendo lá em casa. Só que você não pode esmorecer. A pessoa que esmorece, ela desiste. Resiliência. Quem é que acompanhou a história do meu tom? Você viu? 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 É? Aquilo ali... Quantos de vocês tinham coragem de ir numa prova na mesma semana? Estava todo mundo tirando sarro de vocês na internet. Todo mundo. Teve um comentário no Facebook que eu vi. Fizeram um vídeo meu com uma musiquinha lá. Aquela aqui do Ono, Ono lá. E daí o cara comentou lá. Eu nem risado nesse comentário. O cara comentou assim. Coitado desse rapaz. Ele tá em todos os grupos de cavalo que eu tenho. E o cara nem era. O cara era lá de São Paulo. Não sei da onde. Vocês estão entendendo? Então essas coisas acontecem. Só que se eu fosse um cara que não desse a cara pra bater. Quem aqui nunca querido um cavalo? Por que que fizeram isso comigo? Não. Não. Eles fizeram isso comigo por quê? Porque eu tô dando a caratá pra todo dia no Instagram. Entende? Porque eu dou todo dia eu tô dando a caratá pro Instagram. Falam só o Daniel tá se aparecendo com os cavalos dele. Não, meu amigo. Eu tenho uma empresa. A minha empresa se chama CT Daniel Cruz. É uma empresa. O problema é que as pessoas não começaram a entender que o domador a partir do momento que ele tem o centro de treinamento ele abriu uma empresa. a partir do momento que ele tem o lugar que ele tem o centro e o centro na... E tu? É, 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 é. De, sabe? Caiu em dois lados, né? E era só a faixa deles, né? Eu ia em primeira. É, é, é verdade. Eu ia em primeira. Na aula, destacado, eu caiu em dois lados, fui ao lado de doido. Foi ele. Amigo, o cara. E, em pedra, eu ia fazer só. Eu falo, eu vou pra oitavo. É. É, exatamente Imagina se você está na internet Entendeu? É assim Só o que acontece Se eu não estou na internet, eu já não estava aqui Conheci tanto de gente aqui Para a gente conversar com o cavalo Vocês estão entendendo? Então você tem que aguentar, a partir do momento que você dá a cara a tapa Você tem que aguentar o tirão Tem que aguentar no osso do peito A questão é que Eu já escutei isso De um amigo meu Um amigo não, conhecido Não sei se você Diferencia um amigo de conhecido Ele falou assim A gente conversando sobre cavalo Foi uma das primeiras vezes que a gente sentou para conversar Ele não era meu amigo E ele falou assim Eu não sou de me mostrar muito De botar meus vídeos na internet Não sei o que Não sou de me mostrar Eu falei Eu boto vídeo todo dia Você está falando que Não quer se mostrar Está me chamando Está falando que eu estou me mostrando Então A questão não é que eu quero me mostrar na internet A questão é que eu quero mostrar O meu trabalho Porque eu vivo do meu trabalho Eu tenho uma empresa Que se chama Sendo de treinamento Daniel Cruz Eu preciso que essa empresa prospere Como é que eu vou ter cliente Se eu não mostrar o meu trabalho Não é verdade Por que vocês acham que eu estou indo lá Para o Mato Grosso Lá lidar com aquelas mulas Aquelas fazendas Aqueles negócios lá É um pombo correio Que leva lá A notícia Não é Os caras estão vendo O resultado na internet O que eles fazem Daniel vem aqui na minha fazenda Vocês estão entendendo É assim O próprio Guto O cara está indo ali agora no banheiro Se a música dele não estivesse na internet Vocês iam conhecer a música dele Provavelmente vocês sim Porque vocês estão aqui Em Júlio do Catilho Mas e eu Lá na minha casa No Paraná Não ia conhecer Vocês estão entendendo Como é importante isso Só que as pessoas Têm que virar essa chave As pessoas do cavalo De saber Que quando você monta O centro de treinamento Você abre uma empresa E essa empresa tem que ir para frente Alguém aqui tem centro de treinamento Você tem o teu Então a empresa tem que ir para frente Está faltando vídeo E postar lá Posta o cavalo O teu cavalo está girando muito Posta um vídeo O teu cavalo para muito Posta um vídeo Primeira encilhada Posta um vídeo Só falta alguém para gravar Entenderam? Tem que fazer Tem que fazer E ninguém está se achando Você está levando O teu negócio para frente Você quer que as pessoas Vejam o teu trabalho Quando você posta Alguma coisa no Instagram Você está mostrando É como se você estivesse Com uma loja No centro de Júlio de Castilho Lá na avenida principal Com um monte de gente Passando na frente Para comprar o teu produto Vocês estão entendendo? Isso é o Instagram Se eu não tivesse o Instagram Nenhum de vocês estava aqui Entendeu? Então pessoal Quem vai entrar no meio do cavalo Você tem que ser A questão é a seguinte Eu escutei uma frase De um amigo meu Que é veterinário de cavalo Ele olhou para mim Ele perguntou para mim Você gosta de cavalo, Daniel? Quem aqui gosta de cavalo? Levanta a mão Levanta a mão Quem aqui quer trabalhar com o cavalo Vocês não tem que gostar Vocês tem que amar Vocês estão entendendo? Amar Porque se vocês não amarem Vocês vão desistir no meio do caminho Vocês estão entendendo? Eu conheço um monte de amigo meu Que começou Que desmontassem de treinamento E não sei o que E não sei o que Começou, começou, começou Ah, mas final de ano de Natal Cavalo come Ano novo Sabe quanto que era a maior desistência De funcionário meu lá em casa? Dia 30 e 31 de dezembro Não, os caras queriam ir embora Ah não, eu estou indo curtir Tá, mas e ele? Não, não, não Ah, deixa todos os cavalos aí 31 dia Eu estava me arrumando para sair O rapaz chegou lá em casa E falou que ia sair Dia 31 É muito difícil A gente conseguir Uma coisa certa Trabalhar Mas é, sabe por quê? Porque não ama o que faz Você está entendendo? Não ama e não tem caráter E não tem caráter Porque a pessoa que tem caráter Ela, se ela cumpriu Se ela assumiu o compromisso Ela faz Entende? Mas você tem que amar Para trabalhar com caráter Gostar é pouco Gostar é pouco Tem que amar E ele falou isso Que ele é um veterinário de reprodução E os veterinários de reprodução Quando estão falando de estágio É dia de chuva E não sei o que É madrugada Coletar óvulos Sêmen E não sei o que Não tem hora também Entendeu? Então É muito complicado Então você tem que amar Se você quer lidar Aí é uma coisa Para vocês se decidirem Não, eu quero fazer o curso Eu vou fazer o curso Para começar a trabalhar com cavalo Vou pelo menos testar Trabalhar com cavalo Eu amo isso Que eu vou fazer Então eu vou Se você só gostar Nem começa Nem começa Vamos lá Ó Pessoal Domar Não é treinar Isso É uma coisa Que eu já falei Para vocês Por causa desses meus erros Do Juca E do Do Potro Preto E até hoje Eu tenho que ficar me cuidando Ah, mas você vai falar Daniel, mas teus potros giram Teus potros giram Você treina Não treino Meus potros viram Eles viram Eles não viram Eles viram da forma correta Porque eu começo A ensinar meus cavalos A virar Passando uma mão por cima Da outra Eu começo de dentro Para fora Entenderam? Eles começam a virar Já cruzando uma mão por cima Da outra Se ele não cruzar Uma mão por cima da outra Não está certo Eu não dou alívio para ele Passou uma mão por cima da outra Alívio na hora E o potro está com a cabeça Bem fresquinha Ele aprende sim Vocês estão entendendo? Daí ele começa a passar Com cinco, seis dias Dez dias Estão girando Mas não é que eles giram Eles viram muito bem Então o giro é um bônus De uma virada boa Entenderam? Qualquer um de vocês Que montaram Nesses meus potros Que giram Vocês vão ver Que vocês vão dar de réde E eles vão virar Entenderam? Não é um giro técnico É uma virada boa Daí a sequência qual que é? É o giro Entende? Vamos lá Palavra chave Isso é muito importante Já perguntei Se vocês estavam com paciência hoje Amanhã vocês vão ter que estar Com muito mais paciência Vou dar o exemplo Vou dar o exemplo pra vocês Paciência Curso de Bagé Eu fiquei cinco horas Capotranca na Mangueira Sem parar Se você não amar Você não fica Voltando com o amor Hã? Eu também acho que não acho Não sei Olha Assim ó Ela teve reações Que não Ela teve reações Que não Assim na hora Ela me passou na cabeça Que não era chucra Porque ela teve Talvez Assim ó Guto Assim Ela teve reações Que não Que os meus potros chucos Pô cara Eu já iniciei Sei lá Já passou lá em casa Já fiz mais de mil cavalo Pô é cavalo Eu não sei Que grau Que era chucra Aquela época Entendeu Se já foi Pegada Botada no palanque E espetado Pra gentear Ou Atado o queixo E galopeado Ou Alguma coisa assim Exatamente Porque assim ó Pode falar Assim ó Ela Ela tinha muito medo Entendeu E o chucro Ele O chucro Não vou dizer Que ele é O chucro Completamente chucro Ou o chucro Que foi Só foi colocado Cabreço Vamos dizer uma vez Assim Não foi muito lidado Aquela reação Não é normal Toda vez Que eu ia chegar Perto dela Eu não podia Mexer o meu braço Eu respirava Forte Ela se assustava Se eu fizesse Eu dizia Nossa senhora Então Foi o maior desafio Se você perguntar Daniel Qual foi o teu maior desafio Até hoje Foi lá em Bagé Por quê? Porque Pô Você vai dar um curso Em Bagé O pessoal Já fica meio assim O que você vai ensinar Em Bagé Você vai ter que mostrar O teu método Lá em Bagé De repente Você pega um cavalo Dificílimo Foi o mais difícil Que eu peguei até hoje Depois que ela se entregou Foi o mais fácil Não foi mais nada 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 Deu uns pulinhos ali Mas bem perto Do que já vim Que tava pular Deixou montar Não pulou Deixou mexer na boca A mexida da boca Também não foi a mesma Eu sei a reação Que meus cavalos tem Olha só Vou contar a história Pra vocês Mais uma né Chegou um ponto Lá em casa De uma família Lá Que são meus amigos Assim ó Meus amigos do coração Agora E eles levaram Dois pontos Para eu domar Uma potranca baia Que você já deve ter visto Uma potranca baia Bem giradeira Que eu posto os vídeos De vez em quando Mas é um gato De dinheiro E o Devoto Esse cavalo Chegou lá em casa Como chucro Olha como A gente sabe O que tá fazendo Olha como Eu conheço o método E eu comecei a montar Nesse potro E eu vi que as reações Dele não eram as mesmas Montado Você soltava a rédea E queria correr Queria correr Queria correr Queria correr De qualquer jeito E pesado na mão E tal De um dia Eu tava montado Eu peguei e mandei Uma mensagem Pro dono dela Meu amigão hoje Falei Cara Teu cavalo Não foi mexido Ele falou Cara Vou te falar a verdade Esse cavalo Foi mexido Foi iniciado lá Mas a gente não gostou Do jeito que tava vindo E a gente ficou com medo De você não querer pegar Por isso que a gente Não falou nada Me desculpa Vocês tão entendendo Como a gente conhece O método Bom Lá no Mato Grosso Lá no Mato Grosso Eu falei isso Abertamente A potranca árabe lá Aquela potranca árabe Não era chucra Falei isso Pra turma Falei Olha pessoal Essa potranca não é chucra Ela teve A parte do chão Foi totalmente chucra Um bicho chucra Eu não tive dúvida A hora que foi Pra colocar o freio na boca Não é as reações Eu sei o que o cavalo O cavalo faz Eu sei qual que é a reação É meio que um É um padrão Entende? O cavalo dá um Para e tal Não sei o que e tal De repente o cavalo Começa a querer Jogar a cabeça muito pra cima Começa a querer puxar tua mão Começa a querer não sei o que Fala não Calma aí Então os cavalos Já tem alguma coisinha Na cabeça dele Então já foi mexido Aqui já foi mexido Ali já pode ter sido mexido Sabe? E qualquer mexido Mas é que às vezes É chucro Mas qual que é o grau De chucro, né? Às vezes foi mexido uma vez Duas vezes Ah, daí já é redomão Também não é redomão, né? Então É um meio Malgulido Não sei como é que vocês chamam daí Mas é mais ou menos isso aí Entende? E lá na égua Lá do Matugostia Cala aqui Do levantador Entende? Daí eu falei Pro pessoal do curso Pessoal Essa égua já foi mexida Tá aqui Tem calo aqui Calo aqui Abri o base Tá aqui Tem calo aqui Calo aqui Mas Tá sendo muito bom Pra vocês verem Porque ela tá tendo Reações piores Do que o cavalo chucro Então vocês vão aprendendo Do mesmo jeito Melhor ainda Porque a reação é pior E o curso Andou numa boa Mas você Você fica meio assim Pô cara O cavalo não é chucro Sabe? Mas o curso andou O pessoal gostou Aprendeu pra caramba Foi muito bom Inclusive nós vamos voltar pra lá agora Agora eu vou falar assim Chucro Com letra maiúscula Mas foi legal Foi legal Foi legal Mas é assim Eu contei essas histórias Pra vocês verem Como a gente conhece As reações dos animais Entende? Às vezes é melhor o cara falar Meu cavalo já fez isso Isso e isso Até aqui ele já fez Começa de novo Pra você ver aí Como é que ele vai fazer Entende? Então pessoal Paciência A questão lá do curso de Bajeco Valeu pra vocês Cinco horas Eu cheguei Deu meio dia Meio dia e meio Cheguei pro pessoal Falei ó Seguinte pessoal Eu não saio daqui de dentro Dessa pista Enquanto eu não pegar essa eco Se vocês quiserem ficar Vocês ficam Solzão Daí O pessoal se olhou Se não Falei Vamos almoçar E podem voltar pra cá Que eu vou continuar na lida aqui O pessoal falou Não, vamos ficar por aqui Se era um pacote de bolacha Começaram a comer ali Tomar água E coisarada E tocou O pessoal foi muito parceiro lá Inclusive abração Tila Não sei se vai ver esse vídeo Um dia Abração Obrigado por me contratar Então Vamos mudar de cavalo Não, esse aqui não vai dar Imagina a vergonha Imagina a vergonha Você ir daqui Cruzar mil e setecentos quilômetros Pra chegar lá E mandar trocar de cavalo Não, né Não Aí não dá Aí não Falei Não, eu vou pegar E eu só falava assim Ó pro pessoal Pessoal Se alguém ver esse vídeo Eu quero que vocês comentem Eu só falava assim Vai valer a pena Só falava isso pra eles Vai valer a pena E tinha um cara Que fez o curso online Alguém que fez o curso online Olha aí Tinha um cara Que fez o curso online E só dava risada E cutucava os piados Vai valer a pena E os piados já estavam Meio assim Não dá certo É a primeira coisa Que você vai pensar Não estava dando certo Só que eu vi Que o negócio estava progredindo Mas assim Era Milimétrico o negócio Era milimétrico Até conseguir chegar E encostar na cabeça Daquela época Pelo amor de Deus Levou duas horas Então tem que ter uma paciência Que é a palavra chave Disciplina Progressividade Porque foi milimétrico O negócio Que você não via E a tolerância Por que que eu coloquei Essa palavra tolerância Essa eu aprendi lá no Uruguai Tolerância Porque você tem que ter tolerância Quando você monta Num potro chucro Por exemplo Você tem que saber Que você está montado Num potro chucro E a gente Às vezes distorce isso Às vezes não direto Pessoal Você monta num potro Você acabou de montar Num cavalo domado E você monta no potro Você quer que ele faça Próximo do que o cavalo domado faz E ele não vai fazer Porque ele não sabe Então ele tem que tolerar Os erros do potro Entende? E saber entender Se ele está errando Porque ele é um potro Ou se você que está fazendo A coisa errada Vocês estão entendendo? Se você que está fazendo A coisa errada Disciplina pessoal Disciplina Para mim O que vai diferenciar vocês Um do outro Quem vai ter resultado Aqui É aquela palavra ali Na verdade São as quatro juntas Quem tiver essas quatro Quem juntar Essas quatro palavras Vai ser o melhor Dos melhores Aqui da nossa turma Mas para mim A principal A principal É a disciplina É a disciplina Quem aqui trata cavalo Todo dia No mesmo horário É no mesmo horário? Sempre Olha aí Sim Isso você já começou Com a disciplina Entende? Cavalo é rotineiro Cavalo é rotineiro Ah Daniel Meu cavalo não engorda Não sei o que eu faço Eu gasto ração Não sei o que Dá melhor Não sei o que Se você trata Um dia Às seis da manhã No outro dia Meio dia No outro dia Seis horas da tarde O teu cavalo Não vai engordar Não vai engordar E eu te digo Que não vai engordar Vai ficar bonitinho Porque ele está comendo alguma coisa Mas não vai ficar bonito Bonito Pelo fino Entenderam? Ah não limpa o cocheiro domingo Também não vai ficar bonito Não tinha um funcionário lá em casa Que iria limpar o cocheiro No dia seu dia não Calcula Não existe isso Tem Cocheiro tem que se limpar Todos os dias Natal Tem que limpar Ano novo Tem que limpar Dia 31 e dia 1º Finados Tem que limpar Páscoa Limpa também Entenderam? Não tem Cavalo é isso E você quer viver isso? Viva Só que você tem que ter amor No que você faz Se você não tiver amor No que você faz Já para Já para Entende? Seja proprietário de cavalo Então se você não quer Submeter isso Entenderam? Ou você vai ter uma equipe Que faz Certo? Mas cavalo É muita disciplina Você vai montar Por exemplo Vou falar uma coisa pra vocês Meus cavalos Quando eu monto Todos os meus cavalos Quando eu recuo eles Eles tem que dar um passo Pra trás sozinhos Por quê? Porque eu quero que eles mostrem Que eles estão pensando Pra trás Meu cavalo Quando eu recuo Eu solto a rédea Eles nunca podem fazer isso aqui Se eles fizerem isso aqui Quando eu solto a rédea Ó, tá recuando Soltei a rédea Eles tem que fazer isso aqui Eles tem que se arrumar Pra trás Eles não podem fazer isso aqui Soltei a rédea Tô com a rédea aqui Presa, presa, presa Presa, soltei Se eles fizerem isso Eles estão com o peso Nas mãos Eles estão pensando Pra frente também Onde é que vai refletir isso aqui? No esbarro Diretamente no esbarro Direto O cavalo que não recua bem Não esbarro Ah, meu cavalo esbarra Dá 10 paradas com ele Então eu quero ver 10 Se eu pegar minhas éguas paradeiras Lá, elas dão 10 paradas 10 paradas E cada uma mais forte Que a outra Enquanto elas aguentam Elas estão parando E param Vocês já devem ter visto Quando eles param Eles se arrumam assim pra trás Por quê? Porque eles pensam no recuo Vocês estão entendendo? É onde vai entrar a disciplina Não saio pra frente Com o cavalo Depois que eu recuo Por quê? Alguém sabe explicar? Não tem lógico Você sair pra frente Quando depois você recua Entendeu? Ah, mas eu tô camperiando Você tem que sair pra frente Então beleza Sai pra frente Tá camperiando Mas na hora que você estiver treinando Você quiser entrar na cabeça dele Você recua E você sai pra frente O que vai acontecer com o teu cavalo? Vai começar a recuar pensando pra frente Que ele saiu pra frente Aquele recuo foi só Não foi nada Ele já vai recuar pensando em ir pra frente Ele vai começar a jogar o peso pra mão O teu esbarro foi pronto Então isso não vai existir mais Se você quer um esbarro técnico Agora se você recuar Fizer ele pensar Soltou a rédea Pensou pra trás Ou mesmo Recuar Terminou de recuar Vira pra algum dos dois lados O teu cavalo não vai sair Depois do recuo pensando pra frente Isso é disciplina E daí eu pego Vocês vão ver que ali no curso amanhã Eu vou pedir pra cada exercício que eu fizer Eu vou falar Ó, quem quer fazer Ah, eu quero fazer Então tá Vocês vão errar isso Por quê? Porque não tá maduro na cabeça de vocês ainda Entenderam? Você tem que criar isso na cabeça de vocês Disciplina e hábito Andam juntos Você criou o hábito de tratar os teus cavalos Sei lá, seis horas da manhã É um hábito Você é disciplinado Então você criou o hábito Porque você começou disciplinado Entenderam? Então quando você cria o hábito De recuar e soltar a rédea Você vai ficar pra trás Você nunca mais vai deixar de fazer isso Você vai ver o benefício que é isso aí Entende? Mesma coisa pros lados Eu nunca solto a rédea no meu cavalo Se meu cavalo tá pesando na rédea de fora Disciplina Hábitos Você tem que criar isso aí Daí vocês vão ter cavalo bom Isso aí é a escolha De cada um de vocês Se vocês escolherem ir por esse caminho Vocês vão ter cavalo bom Quem quer ser meia boca? Meia boca Levanta a mão Ninguém quer ser meia boca Mas por que que volte e meia Vocês tem atitude meia boca? Indisciplinado Não faz as coisas com paciência Com técnica Não procura o melhor resultado Pessoal Meia boca Tá cheio Tá cheio No mercado Quem que vai se destacar? O disciplinado Meia boca Tá cheio Tá cheio Tem onde você quer Chutou a toceira Ele fora Sai o meia boca É verdade Meia boca Tá cheio Só que daí é o cara Que vai ganhar Aquele salariozinho Vai sobreviver Ninguém vai botar muita fé nele Porque nunca saiu daquilo ali Tá todo mundo vendo Um resultado Um igual o outro Não dá um pouco mais certo Que o outro E tal Aquilo ali Meia boca Quem que vai aparecer Quem que vai ficar no mercado Quem que vai subir Quem que não vai Quem que os patrões Vão brigar Pra não deixar sair De dentro de casa Os disciplinados Vocês estão entendendo? Isso aí Só que vocês tem que criar Essa disciplina Isso depende de vocês Não depende de ninguém mais É só vocês É só vocês É só vocês Ir pra casa Pensando assim Eu vou virar um cara disciplinado Ponto Cavalo Precisa de gente disciplinada Precisa E ninguém nasce disciplinado Vocês tem que criar isso Na cabeça de vocês Progressividade Já falei várias vezes Que é Palavra chave Você vai Devagar Primeira coisa que a gente tem que fazer Ensinar Pra depois cobrar Você não pode cobrar Sem ensinar um cavalo Vocês A maioria de vocês Já cobrou Eu já cobrei Sem ensinar Eu já cobrei Sem ensinar Já cobrei Esbarro Sem ensinar Já cobrei Giro Sem ensinar Já cobrei Círculo Sem ensinar Já cobrei Controle de velocidade Sem ensinar Entende? Entende? Então a gente tem que Ensinar Pra depois cobrar o cavalo Tem que ter lógica Pro cavalo Tem que ter Lógica As coisas que vocês vão fazer Com o cavalo de vocês Parece uma coisa Tão simples Uma outra frase Que eu sempre digo Que parece tão simples Mas que não é fácil Seja mais inteligente Que o seu cavalo Pense nisso Comece a pensar Nas coisas que eles já passaram E vocês vão ver Que os cavalos de vocês Foram mais inteligentes Que vocês Aconteceu comigo também Acontece comigo Você vai pensar Meu Deus Ele está ganhando em mim Por causa disso Você tem que mudar isso aqui Outra coisa Que eu Brigo Com a atrasada Lá em casa Brigo Brigo não Às vezes eu brigo Mas Quer mudar O resultado Fazendo a mesma coisa Meu Deus Do céu Não tem fundamento Você ficar fazendo a mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa Mas esse cavalo não muda Mas você não muda Como é que você quer Um resultado diferente Você está fazendo a mesma coisa Sempre O pessoal doma Não pode ser uma receita De bolo Ah porque eu pego Meu cavalo E fico 15 dias assim 7 dias assim E 20 dias assim Não cara Vai ter o cavalo Que você vai ter que deixar Enfrenando um mês Agora já tem cavalo Lá em casa Nós estamos Enfrenando de manhã E montando de tarde Masca o freio de manhã E montando de tarde Masca o freio de manhã E montando de tarde Está dando certo É uma coisa nova Que eu estou fazendo Estou testando Tem cavalo Que eu estou domando Sem bocal Para testar Para passar para o pessoal Lá que não sabe usar bocal Estou testando Quarto de milha As mulas eu não usei bocal Para testar Entende? Testo Eu testo Agora se você não testar Se você ficar aqui Não A pessoa tal Falou que eu tenho que fazer Desse jeito Daí você está fazendo Num cavalo Deu certo Claro Vai dar certo Se o cara testou E te ensinou É porque deu certo Em algum cavalo Agora se pegou Um outro cavalo Com outra genética De outra raça Que seja E não deu certo Dei Você vai ficar Naquilo ali Não Então o fulano Falou E eu sou Apaixonado por ele Não Você tem que ir A cabeça aberta Não está dando certo Com essa ferramenta Usa essa Só que você sabe Usar essa aqui Não, não sei Então é melhor você não usar Entendeu? Porque eu não gosto Do bridão Vai usar o bridão Então saiba usar Entendeu? Agora você não pode Ficar fechado Alienado Isso chama-se Alienação Você não pode Ficar dentro De uma bolha E achar que aquilo ali É a única coisa Correta que tem Tem um mundo Inteiro pra fora Eu vou contar uma coisa Pra vocês Que eu nunca falei isso Uma vez Nessa primeira história Eu falei lá Em Braço do Norte Segunda vez Eu estava Domando um poto Ruzilho Comum assim Era criolinha assim Mas Meia boa Eu não lembro Com quantos dias Ele estava Mas ele estava Com uns 15 dias De domo E ele estava Girando Girando Eu achei Que eu estava Errado Porque o meu poto De 15 dias De domo Estava girando Falei Não, não pode Está muito novinho Para girar Começava a girar Começava a pensar Para dentro Pensando para dentro Falei Eu estava Indo contra O que eu prego Hoje Mas por quê? Porque eu estava Assim Eu não achava Que um poto Podia virar Daquele jeito Que ele estava Virando Melhor Do que o meu cavalo Velho E eu comecei A pensar Meu Deus do céu O cara está Em alguma coisa Errada Eu estou errando Por que eu estou Errando? Não estava errando Eu estava na frente De todo mundo Só que eu estava Fazendo uma coisa Diferente Do que todo mundo Faz Eu duvidei Do meu método Esse trabalho De show Que eu vou ensinar Para vocês Fazer amanhã Eu parei de fazer Uma época Eu não fazia mais Por quê? Porque ninguém fazia E eu sabia Que era poderoso Aquilo ali Vocês vão ver O poder Que aquilo ali tem Lá em Braço Norte Me trouxeram Ah, tem uma época Que é assim Traz O que ela fazia? Ah, não, não fez nada Hoje Ué, mas o que aconteceu? Ah, mas tem outra Que faz Não sei o que Traz Tá, mas e aí Não, então tem outra Que traz Trouxeram três, quatro Lá e todos os cavalos Se amansaram Se eu ensinei Um ego Estava pulando A cerca lá Sem nada na cabeça Sentava Estava com os garrões Sem pelo aqui De tanto que sentava Não deu um passo Para ensinar É milagre? Não é milagre É técnica É técnica Tá? Ninguém Tá enganando Ninguém Se fosse enganação Eu não fazia Na frente dos outros Já falaram Que é falcatrua Já falaram Que é não sei o que Mentira Usaram uma palavra Que a Gabi lembra Eu não me lembro A palavra Mas quiseram dizer Que era tipo Um negócio de circo Sabe? Pô, pessoal Entenda Se você fizer Se você dominar A técnica E botar em prática Vai sair Entende? Só que uma égua Por exemplo Daquela Que sentava No cabreço Se você parou De fazer Aquele exercício E que vai querer Pegar ela Hoje Deixou 30 dias Sem montar E vai querer apertar Ela vai voltar Lembra da trilha Ela conhece a trilha Se você fizer Coisa errada Ela vai voltar Agora Se você Trabalhar Ela Afundar Essa outra trilha Certa aqui Ela vai esquecer Aquilo lá Só se ela tiver Um motivo muito forte Ela vai voltar Entendeu? Cavalo É progressividade Paciência É dia a dia Cavalo é uma coisa Que é muito dia a dia Muito dia a dia E você trabalhar Hoje, amanhã e depois Hoje, amanhã e depois Outra coisa Que eu vou mostrar Para vocês no curso O cavalo Não vai te dar O resultado agora A maioria No treinamento Você vai treinar O giro hoje Ele vai te dar O resultado Na próxima montada Por quê? Porque ele cansa Você tira a energia dele Na próxima montada Ele vai te dar O resultado Se você Trabalhou certo Entende? Isso aí é muito Isso aí é Isso é uma coisa Quando a gente Tem isso Dentro da gente Que ele vai dar O resultado Na próxima encilhada Você vai dormir em paz Porque ele não vai Te dar o resultado ali E daí o que vai acontecer? Você vai ficar nervoso Não vai dormir de noite Porque o cavalo não girou Ou porque o cavalo Não está passando a mão Porque o cavalo não sei o quê Ah, não terminou bem Tinha que ter terminado girando E não sei o quê Não sei o quê Eu tenho a prova e tal Não, se você fez o trabalho certo Se ele terminou passando a mão Bonitinho Mas não com a velocidade Que você queria Mas terminou legal o treino Na outra montada Ele vai fazer Pode ter certeza E não é culpa dele Se não der certo A culpa é tua A culpa é tua Vocês tem que começar A assumir a culpa de vocês Pelo amor de Deus Não deu certo A culpa é de vocês Você tem que começar a assumir Sabe por que a gente Joga a culpa pro cavalo? Quem sabe me responder essa? Exatamente Porque o cavalo não sabe falar Daí o cara está lidando No cavalo ali Daí chega o proprietário E faz O cavalo está bocudo Não sei o quê Reagindo Não deixa nem ensilhar O cavalo não vai falar Mas ele me ripa Todo dia que ele vai ensilhar O cavalo não sabe falar isso Entendeu? É muito lógico Entendeu? O cavalo não se defende Então é muito fácil Você jogar tudo Nas costas do cavalo Ah não Essa genética Essa raça Essa não sei o quê Não cara Você vai pegar uma raça difícil Uma genética difícil Existe a genética difícil Por quê? Porque você vai cruzando Melhor com melhor Com melhor Com melhor Com melhor Com melhor Esses cavalos Vão ficando mais sensíveis E se você não souber lidar Com o cavalo sensível Infelizmente você não vai lidar Com eles Por que que mula Ninguém quer mexer? Porque se você errar uma vez Ela aprendeu errado E daí você se ferra Para voltar para trás Ninguém quer mexer com mula Porque é muito mais difícil Elas são muito mais inteligentes Entenderam? E o cavalo mais sensível O que acontece? Você tem que botar pressão Aos poucos Você tem que ir mais devagar Com ele O craque Você tem que ir muito mais devagar Ele vai te entregar Só que você vai ter que pagar o preço Qual que é o preço? Paciência Quem que está disposto A pagar o preço? Todo mundo quer o resultado aqui E não é assim Desafios Essa potrancoveira Uma potranca que eu peguei Para domar Tinha passado Reza a lenda Tinha passado na mão De quatro domadores E mandaram para mim Quando ela chegou lá em casa Ela não tinha couro na cara Do lado direito dela Estava tudo no vivo E a paleta dela A cernelha dela Todo mundo sabe O que é a cernelha? As cruzes Não tinha couro do lado de cá Não tinha couro não Desculpa Não tinha músculo Estava sem musculatura Isso aí Provavelmente Não sei se derrubaram O que fizeram Machucaram ela Foi a história que chegou para mim Passou na mão de quatro pessoas Não conseguiram domar Ninguém chegava perto dela Quem já lidou com um cavalo Sabe como é que fica um cavalo assim Essa potranca Ela fez Uma coisa que eu nunca mais Vou ver na minha vida Meu celular não está indo Vou tentar fazer com essa garrafinha Essa potranca Quando eu estava ensilhando ela Ela estava assim Tá? Ensilhando Geralmente o cavalo Quando ele se assusta Ele senta Aqui Essa potranca Ela estava assim Quando eu fui apertar A sobrechicha dela Ela fez isso aqui E caiu de pé de novo Ela só arrapou O meu arreio no chão Nunca mais vou ver Se me contasse Essa minha chave Que era mentira Eu vi Isso foi na minha frente Por isso que eu conto para vocês Ela deu uma volta Nela mesma E caiu de pé de novo De lado Entende? Era muito rápido Provavelmente era uma craque Só que essa égua Não foi tocado para frente Por quê? Porque ela aprendeu a se defender demais Aí eu domei ela Terminei a doma Só que não tinha um ferreiro Que quisesse ferrar Chegava perto dela Ela olhava para ele Não vão ferrar Não querem ferrar O cara não querem passar trabalho E tá certo Eu pegava nos pés dela Pegava Só que ferrar é diferente De pegar Ferrar você vai ter que bater grava Coisa nada Não queriam ferrar Ela aprendeu a esbarrar Dentro dos limites dela Sem ferro Ela girava Ela corria a boia Ela laçava Fazia tudo Só que ela se defendia Ao extremo Eu fiquei dois meses Naquela época Eu queria Você vê como é Eu sabia fazer o trabalho de chão Com essa ego Já sabia fazer o trabalho de chão E não fiz Eu não acreditava E eu sabia Que dava certo Eu já tinha feito Eu sabia tudo Que eu tinha que fazer E eu não fazia Por quê? Porque a minha crença Estava que não precisava Fazer aquilo ali Que não Ninguém faz Eu não faço também Esse trabalho de chão Se eu faço trabalho de chão Numa ego dessa No primeiro dia Eu não estava sozinho Eu fiquei dois meses Dois meses Ensilhando ela Montando nela Na xixi de outro cavalo Dois meses Todos os dias Até poder sair Sozinho As primeiras montadas Eu montava num cavalo Pra montar nela Vocês viram Como que ela era? Era feia Era bicho feio Bicho feio mesmo Daí Tomei dentro Isso aqui são os bichos Que mais te ensinam São os bichos Que mais te ensinam Por isso que você se lembra Você não se lembra Dos zaninhos Dos pretinhos Dos facinhos Você não se lembra Você vai se lembrar Dessas aí Porque você passou trabalho Porque você quebrou a cabeça Você foi dormir Pensando neles Entende? Quebrando tabus Pessoal Essa parte Que eu vou falar Da palestra Essa questão Por exemplo Da iniciação de brindão Muita gente Eu não quero colocar Na cabeça de vocês Que vocês têm que iniciar De brindão Vou mostrar pra vocês Qual que é o resultado Cada um de vocês Vai fazer o teste Se der certo Deus Se não der Não tem Não tem por que Vocês não começarem De bocal E botar brindão Depois Pode fazer isso também Ah eu posso iniciar De bocal E botar brindão Depois Claro que pode Você não vai tomar Uma multa Porque você fez isso Pode fazer Não tem problema Se você souber lidar Com brindão Está ótimo Está excelente A questão é você Saber mexer Mas o que acontece O pessoal tem muito Preconceito Contra Contra Essa iniciação De brindão Por que? Porque quando chegou Uma técnica aqui Do brindão Não é a mesma técnica Que a gente usa É uma técnica Diferente É uma técnica Que o pessoal Meio já quebra a nuca Do cavalo Já amarra Do brindão Coisarada Já toca o cavalo Pra cima do brindão E tal E realmente O resultado Não é o mesmo Tá? Tem muita gente Que sabe domar de brindão E doma muito bem de brindão Certo? Mas tem muita gente Que não sabe domar de brindão Não é a mesma coisa Você querer usar o bocal E não saber usar Adianta alguma coisa? Não adianta nada Você tem que saber usar Certo? Então o que acontece A gente tem que estar mostrando Direto O resultado Dos animais Pra Alguém viu A égua do Paulinho Monserlinho De bocal? Quando fala Que é o primeiro dia de bocal Você acreditou? Acreditou mesmo? É É o primeiro dia de bocal Dela, cara Tem três piás Que trabalham pra mim lá Três piás Nunca tinham visto Eu atar o bocal Num cavalo ainda Foi a primeira Égua que eu atei o bocal Ali com esses três trabalhando Falei Vamos lá na pista Pra vocês Verem qual é o resultado Égua que tá girando Na pata de bocal Entendeu? Sem reação Quietinha Parou Esbarrou Fez tudo Por quê? Porque Foi feito todo um trabalho Pra ela chegar No ponto de colocar o bocal Entenderam? E por que que é importante O bocal? Alguém sabe? Pressão O bocal Talvez seja Uma das ferramentas Mais importantes No meio da doma Hoje Principalmente Do cavalo crioso Por quê? Porque O bocal É uma das únicas Ferramentas Que trabalha Por baixo da língua Eu não conheço Outra ferramenta Se tiver Alguma outra ferramenta Vocês podem me corrigir Eu não conheço Outra ferramenta Que trabalha Por baixo da língua Então é uma ferramenta Muito importante Porque ela trabalha Por baixo da língua E Ela é a única ferramenta Que fica pressionando direto A boca do cavalo Então Por exemplo Um cavalo Que ele está acostumado Com o bridão Com algum Que não está com pressão direta Quando você ata o bocal Você ata o bocal Eles começam a recuar Porque você pressionou E não tirou Não deu alívio Eles não querem sair pra frente Eles não querem sair pra frente Eles não querem sair pra frente Quando foi que ele saiu pra frente Que a erva dele Ela foi pra trás Dentro do galpão Por quê? Porque ela está acostumada O bridão encostou na boca Pra trás Encostou na boca Pra trás Encostou na boca Pra trás Você cria isso Muito forte Na cabeça do cavalo Depois você vai Mostrando pra ele Falando assim Não Agora você tem a pressão Não Você vai ter que trabalhar igual Daí você vai ter que fazer Círculo Vai ter que parar Vai ter que fazer tudo Só que ele já sabe Que a hora que eu Sujeitar ele Tem que parar Então você coloca O teu cavalo Pra trabalhar Com pressão E é essa pressão Que você vai ter Quando você for correr um boi Ninguém corre boi Com a rede Tão solta assim Por exemplo Tocando por fora Você sempre tem aquela rede Você levantar daqui Claro Pode ter um momento Que você vai soltar Só que o laço Por exemplo O cara vai sair laçando O cara já sai Com o cavalo emprenado Sujeitado aqui Quebrado aqui na tua mão O cavalo tem que aprender A trabalhar com essa pressão Entenderam? Tem que aprender A trabalhar com essa pressão Entende? E o bocal é importante Também porque Porque o bocal É a hora que Se o teu cavalo Dá uma enfrentadinha na tua mão É a hora de você pegar ele valendo Pega valendo isso O bocal Eu não sei vocês Mas O neto a gente não machuca A boca do cavalo Por que a gente não machuca A boca do cavalo? Técnica Mas por que? Eu quero cuidar Da boca do meu cavalo Eu quero cuidar Da boca do meu cavalo Por que? Porque a boca do meu cavalo Eu quero ela sensível Se eu começar a machucar 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 Você tem uma cicatriz Todo mundo tem uma cicatriz Não é possível Todo mundo tem uma cicatriz Encosta na cicatriz Para você ver se tem Uma sensibilidade Não tem uma sensibilidade Então o que acontece? Se você machucar A boca do teu cavalo E você não conseguiu Chegar na cabeça dele Você criou um baita problema Porque o teu cavalo Vai ficar com a boca Mais amortecida E você não chegou Na cabeça dele Vocês estão entendendo? E aí que vem Aqueles cavalo Que vão embora Porque você machucou 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 E não chegou Na cabeça dele Vocês estão entendendo? Por isso que é importante Você entender Que você tem que chegar Na cabeça do cavalo E preservar A boca do teu cavalo Porque a hora Se você preservou A boca do teu cavalo Depois Se você der um tirãozinho Na boca dele Ele, opa, calma aí Qualquer pegadinha a mais Que você der Ele Ele tem sensibilidade Entenderam? Ele tem sensibilidade Só que pra isso Você tem que Você tem que ensinar Ele a ter sensibilidade Você tem que mostrar Pra ele Que ele pode ter sensibilidade Um cara com a mão pesada Nunca vai ter um cavalo Da boca leve Porque é natural Do cavalo Encontra a mão da pessoa Por isso que eu sempre falo Primeiro você encosta Na boca dele Depois você pega Encosta primeiro Você deixa O teu cavalo ser leve Encosta Se vocês forem ver Eu treinando Parada lá em casa Aqui também Se a gente for Conseguir treinar As paradas Legal mesmo Vocês vão ver Que eu vou colocar O cavalo pra galopear E a primeira pegada Eu só vou encostar Pra ver o que o meu cavalo Vai mostrar pra mim Como que eu vou vir Na primeira pegada Já eu vou Pum Na boca dele Eu vou ensinar ele Encostei Não veio Calma aí Agora eu vou pegar Entenderam? Mas primeiro Você não tem que encostar Por quê? Porque eu tenho que dar A chance pra ele Ser leve Entendeu? Eu tenho que dar A chance dele Ser leve Porque o primeiro Só encosta Agora imagina Se você vier E pum Soco na boca E pum Soco na boca Qual que vai ser A reação dele Ele vai começar Ele vai começar Esperar o soco Na boca E ele vai começar Em contra A tua mão E é onde ele vai começar A botar a mão no chão Depois de botar a mão no chão Ele começa a erguer a cabeça E depois começa a ser Entenderam? E eu tenho a mão rápida Ótimo Eu tenho a mão rápida Eu tenho que ficar me cuidando Eu não tenho mais a mão pesada Agora eu tenho a mão rápida Vocês sabem a diferença Da mão rápida Da mão pesada A mão rápida É a mão que vem Com a rédea frouxa E puxa rápido assim Certo? A mão pesada E a mão começa a puxar E ele nunca mais para Puxa, 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 puxa Entenderam? É igual o cavalo Que para de recuar Alguém tem um cavalo Que não recua aqui? Ou tem dificuldade para recuar? Por que ele não recua? Porque você começa a fazer Muita força para trás Ele deu um passo Ele deu dois passos Deu três passos E você sempre puxando Sempre puxando Ele vai falar Cara, eu vou parar De ir para trás Porque eu já fui para trás Ele já foi para trás E você continuou botando pressão Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão E ele nunca falou Ele já foi E você nunca tirou a pressão Ele vai falar Eu vou parar Ele vai continuar botando pressão Eu vou parar Daí ele para Daí você vai querer Botar mais pressão E daí Qual que é o próximo estágio? Ele vai se erguer Por quê? Porque o cavalo Sempre vai achar uma saída O cavalo sempre vai procurar O alívio Ele vai procurar o alívio Entende? Ele vai procurar o alívio E se o alívio não estiver na frente Não estiver para os lados Já foi para trás E você nunca aliviou Ele vai para cima E daí quando ele for para cima Você vai soltar E daí o que vai acontecer? Ele aprendeu a ir para cima Ele vai aprender a ir para cima Você soltou Qual a hora que ele foi para cima Entendeu? Então ele vai cada vez Para cima mais rápido Vai chegar o ponto Que você vai encostar Para ele ir para trás Em vez dele ir para trás Ele vai para cima Por quê? Porque ele sabe Que para cima você solta rápido Para trás você não soltou Entende? O cavalo bem treinado Bem domado Você encosta a mão na boca dele Você não precisa de muita pressão Para ele ir para trás Você vai ficar indo para trás Até você soltar a rédea Você faz uma volta Numa pista indo para trás Só que se você pegar um bem domado E começar a botar muita pressão Nele para trás Esse bem domado Vai parar de ir para trás também Sem dar ali Sem dar ali Não, assim ó Não precisa você dar O cavalo bem domado Você encostou a mão na boca dele Ele vai para trás Ele morre indo para trás Como ele vai parar de ir para trás? Quando ele estiver indo para trás Você começar a querer botar muita pressão Mais pressão Não parar nunca Exatamente Se você não der Esse ali nunca Se você colocar muita pressão Pressão, pressão, pressão Pressão Começa a perder o sentido Começa a não ter lógica E ele vai parar E daí quando ele parar Você vai querer fazer mais pressão Mas a lógica na cabeça dele Já não tem mais Entendeu? É igual Exatamente Exatamente Então Esses assuntos são coisas que a gente tem que começar a se disciplinar Mão Entendeu? Se os teus cavalos são tudo bocudos É porque a tua mão está pesada Ou Você também não está cobrando Que você também não pode ser negligente Entende? Você tem que ver Pô, eu estou cobrando muito Estou cobrando pouco Minha mão está pesada Não está Eu não cobro o meu cavalo nunca Entende? Você tem que ver isso Você tem que ser inteligente Então essa questão de quebrando tabus Eu acho que é muito isso Por exemplo Domar mula Essas coisas assim Fazer essas coisas que a gente faz Para provar Não é para provar A gente faz E consegue fazer Mostrar o resultado De uma outra forma Que as pessoas falam que não dá certo Por exemplo Muita gente fala que o cavalo é irracional Para mim não tem Como que o cavalo é irracional Se ele está aprendendo? Não tem como um ser que aprende Alguma coisa ser irracional Não tem lógica Se ele está aprendendo Ele é racional Muito menor que a gente Qual que é a diferença nossa para o cavalo? Para os animais no caso Tem uma palavra Que diferencia a gente dos animais Uma palavra Cavalo Os animais em geral Eles não tem consciência Entenderam? Consciência Que eles estão fazendo Eles não tem consciência Essa é a palavra Não quer dizer que eles são irracionais Entende? O cavalo O cavalo foi feito um estudo Na Europa Eles entendem Palavras Eu não lembro agora Quantas palavras Que eles aprenderam Mas o cara falava Balde Ele ia no balde O cara falava cenoura Ia na cenoura Não sei o que Oito palavras Eu acho que eles entendem Entendi Se eu não me engano Entende palavra É irracional? Não né pessoal Entende? Então Sabe Eu acho que a gente tem que começar A respeitar mais o cavalo Outra coisa que eu tenho que falar Para vocês hoje Nessa palestra Quem vai viver do cavalo O mínimo O mínimo É respeitar o cavalo O mínimo que você faz É respeitar o cavalo O cavalo que vai botar A comida na tua mesa É o cavalo que vai pagar O plano de saúde Da tua família E você não respeita Esse bicho Respeite ele O que é você respeitar? É você não ficar Dando pancada Sem fundamento É você tratar na hora É você dar uma gração boa É você dar um feno bom É você dar água Com o teu cavalo Uma coisa tão simples É você não fechar O teu cavalo Na cocheira sujo É você não deixar O teu cavalo Uma semana sujo Dentro da cocheira É você sair do laço E lavar o teu cavalo Para ele dormir Amarrado no teu caminhão Quem que lava A cavalo aqui em rodeio? Quantos não lavam? Qual que é a porcentagem Que lavam? Já uma porcentagem 10% 5% Nem 10% Nem 10% Eu era um que ia Para rodeio E se lava meus cavalos Ia lavar no bebedor Porque a gente sabe Rodeio A maioria dos rodeios Não tem lavador No bebedor Eu lavava meus cavalos É o único Que lavava o cavalo Isso é respeitar Por quê? Porque eu vivo do cavalo E eu respeito ele Vocês estão entendendo? Tem que respeitar o bicho Respeitar não é só você não bater Porque às vezes O cavalo precisa ser corrigido Não é o mundo Das maravilhas Que você não vai bater No cavalo nunca Pega um cuiudo Chato Que está passando Por cima de você Ele já perdeu o respeito Ele não tem respeito Por você Você tem que corrigir ele E infelizmente Às vezes a única forma Que tem É você Botar limite Só que daí Você tem que saber Botar esse limite Não é o cavalo Que dá uma mordida Calma aí Que eu vou pegar Um pedaço de pau Vocês estão entendendo? É na hora É na hora Só que você tem que cuidar Para não deixar O seu cavalo agressivo Como é que você vai Deixar o seu cavalo agressivo Batendo ele na hora errada Batendo sem precisão Exatamente Sem precisão Entende? Eu não estou defendendo Que cavalo Que tem que bater cavalo Não Eu estou defendendo Que existem animais Que estão em um estágio Que ele precisa De uma correção Entenderam? Precisa de uma correção E não é com palavra Não é no ou Não é no xiu Entenderam? Você tem que postar Para ele Isso aqui você está Passando na nossa zona De respeito Eu te respeito Você me respeita Aqui você passou Então pronto É só isso É só isso O cabresto mesmo Exatamente No cabresto mesmo Aqui ó Mordeu aqui Pronto Acabou Foi na hora Tem que ser na hora Só o que acontece As pessoas pegam o pedaço de pau E querem quebrar Uma pá na cabeça do cavalo Isso está errado Vocês estão entendendo? Isso está errado Entende pessoal? A gente tem que Começar Isso é o respeito Que você vai ter Para o seu cavalo Só que ele tem que Respeitar também E defender isso também Entende? As pessoas que trabalham Com o cavalo Trabalham do cavalo Tem que respeitar o cavalo E isso Tem uma coisa Chamada A lei do retorno No mundo O mundo gira Na lei do retorno Você planta Você colhe Se você não respeita O seu cavalo O cavalo não vai O mundo do cavalo Não vai te dar O retorno que você quer Não vai te dar O retorno que você quer Você vai ficar Dentro dos mais ou menos O mundo do cavalo Você consegue viver bem Você consegue Desfrutar Você consegue fazer tudo Só que você tem que Se doar Fazer a coisa correta Que a lei do retorno vem Agora se você só planta Coisa errada Vai voltar o que Para você do cavalo? Coisa errada Não tem como você Plantar coisa boa E voltar E você não plantar coisa boa Querer que volte coisa boa Vocês estão entendendo? Tem que plantar o bem Para o cavalo também Para voltar Lei do retorno Isso existe Vamos lá Essa é uma palavra Eu li um livro uma vez Não conhecia essa palavra E li essa palavra E o significado dela Fez muito sentido para mim Diligência Quem daqui for diligente Não tem quem segure Quem for diligente Não tem Ninguém no mundo Para segurar Você vai crescer na vida Com certeza Por que? Habilidade adquirida O que é uma habilidade adquirida? É alguma coisa Que você não nasceu com ela Habilidade adquirida Que combina Persistência criativa O que eu falei Que as pessoas fazem no cavalo? Elas continuam Elas estão errando O cavalo está errando Porque ela está errando E eles continuam fazendo o mesmo erro E querem o resultado diferente Então o que é a persistência criativa? É você mudar o jeito Você continua persistindo Só que você muda o que está dando errado Para você fazer da série Persistência criativa Persistência criativa Exatamente Persistência criativa Esforço inteligente Esforço inteligente Não adianta você acordar 5 horas da manhã E fazer tudo errado Porque eu sou trabalhador Porque eu sou trabalhador Eu sou ok e tal Acordo assim e guardo a manhã todo dia Só que faz tudo errado O esforço tem que ser correto 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 Esforço inteligente É você fazer a coisa que vai dar certo É você fazer o teu cavalo Ir pelo melhor caminho Fazer as coisas com lógica Daí você está sendo inteligente Planejado e executado De forma honesta É aí que muita gente roda Nessa palavra Honestidade Quando você assume o teu erro Você está sendo honesto Vocês estão entendendo? Assumiu o erro Você está sendo honesto Com você mesmo E com o seu cliente talvez Ou com o seu patrão Mas o mais importante É aquela palavra que eu falei para vocês Que a gente tem os bichos não Consciência É você sentar no teu travesseiro Saber que você errou E você assumiu o teu erro E querer melhorar O que mais tem no mundo? É pessoas que erram Não assumem o erro Não assumem o erro E continuam errando da mesma forma sempre Que são as pessoas que estão Naquele nível do mais ou menos Que é o que tem de monte por aí Então você tem que ser honesto Ó meu cavalo É o seguinte meu cliente Seu cavalo está fazendo isso aqui A gente te deu uma perdidinha aqui Mas eu já vou ajeitar Eu já identifiquei Onde é que está o meu erro A próxima vez que você vier Ele vai estar bom nisso aqui Não é o cavalo que não faz É você que não sabe fazer É aí que está o ponto É você que não está acertando Tem que ser honesto Honesto O mundo do cavalo Precisa de pessoas honestas Quanto Vou fazer uma pergunta Para vocês aqui agora Quanta gente boa Entrou no mundo do cavalo E saiu porque Caiu na mão de gente desonesta Isso aqui Podia ter 100 pessoas Se todo mundo Que tivesse entrado No mundo do cavalo Tivesse caído na mão De pessoas honestas Honestas A gente ia ter 3 vezes mais As pessoas que tem No mundo do cavalo E sem atrasos Sem Executar de forma honesta E sem atrasos Tem que fazer hoje Tem que fazer hoje Ah não vou montar hoje Porque está chovendo Está uma garoa Daí amanhã chove de novo Não Também está chovendo Vou esperar Dar uma estiadinha Dentro da cocheira O cavalo não doma Não doma Tem que montar Sem atraso Com competência E eficácia Competência e eficácia Tem que fazer E a coisa tem que dar certo Tem que fazer E a coisa tem que dar certo Se você está fazendo A coisa e a coisa Está dando certo Você vai crescer Se você fica fazendo Errando Fazendo errando Fazendo errando Não tem como você dar certo Tem que ter Uma hora tem que dar certo Alguma coisa Daniel você não erra Erro e erro muito Só que em algum momento Deu certo Entenderam? Competência e eficácia De modo Olha só De modo A alcançar Um resultado Puro Puro Com honestidade Inteligência Criatividade Você chega Num resultado Puro E dentro Do mais alto Nível De excelência Mais alto Nível De excelência Daí você vai voltar Lá na disciplina Lá na progressividade Não tem pessoal Você não vai chegar A nenhum resultado Se você não tiver Aquelas palavras Isso aqui Para você chegar A fazer um giro bonito Um esbarro bonito Não é da noite para o dia Você vai ter que construir Na doma progressiva A gente quer construir O cavalo Construir O cavalo Uma construção Começa da onde? Do alicerce Bem feito Exatamente Daí tem gente Que quer começar Da sua janela Do telhado Não Tem que começar Lá debaixo Dar uma forma Correta Com criatividade Inteligência Competência Eficácia Honestidade Eu acho que é a palavra Mais importante Honestidade Porque a honestidade Ela vai entrar Em tudo aquilo ali Até o ponto Você vai ter que chegar A ser honesto Falar assim Ou eu vou com o mundo Do cavalo Ou eu não vou Eu não sirvo para isso aqui Cavalo é muito difícil Teve uma passagem Vou contar a última Agora que você já deve Estar cansado Eu coloquei o relógio ao contrário Eita Perdão É Uma passagem para vocês Eu estava domando E quando comecei A querer treinar Virar treinador mesmo Chegou um ponto Que eu tinha que decidir Se eu ia fazer A coisa correta ou não Por que? Porque eu comecei A querer criar atalho Ah, mas o cavalo Precisa passar Uma mão do centro Da outra mesmo Isso é muito chato Treinar cavalo É chato Por que? Porque é muito detalhe É muito detalhezinho E é devagar É repetitivo Exatamente Então você tem que ir fazendo Fazendo Você está construindo 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 Daí de repente Você começa a ver Ah Pô, se eu não flexionar Aquele está duro Para o lado de cá Mas eu vou ter que flexionar Todos os dias Trazer o funcinho dele Para cá Todos os dias Que torço mais chato Será? Acho que vou ficar só domando Daí domando Eu toco para frente Ali Virou para um lado Virou para o outro Só que daí aquilo ali Não ficou bom para mim Falei, não Preciso treinar Só que quando você Começa a treinar E daí você começa A ter o resultado Você começa a sentir O resultado do teu cavalo Melhorando Aí você vira um clique Daí você fala Agora ficou gostoso Porque daí você começa A montar os teus cavalos Começa a parar muito Porra, mas Mês passado ele não parava assim Agora ele está parando assim Olha só Você construiu o teu cavalo Entenderam? Você construiu o teu cavalo Só que você tem que pagar o preço Qual que é o preço? Disciplina, paciência Progressividade Tolerância Entenderam? Só que você não pode querer Hoje montar Hoje e amanhã Já quer que o seu cavalo Esbarre de metros Ou gire bonito Passando uma mão Por cima da outra Para você Colocar um vídeo Na internet De um cavalo girando Técnico Passando uma mão Por cima da outra Você ficou pelo menos Seis meses trabalhando Um giro técnico Bonito assim De você não ter um errinho No giro assim Seis meses de trabalho Entende? Não é simples Não é tão fácil Não é fácil Trabalhar cavalo Entende? Só que Eu só final de semana Vou conseguir Vai conseguir Só que você vai ter que montar Pensando em treinar Claro que vai demorar Um pouquinho mais de tempo Mas você consegue Se você fizer a coisa correta Você vai conseguir Cavalo aprende pessoal Se você montar Só final de semana Nele E fizer a coisa correta Você vai chegar Num resultado Melhor do que o cara Que monta todo dia E não tem disciplina Se você montar Só final de semana E tiver disciplina Vai acontecer Pode ter certeza O cara que monta todo dia E é relaxado Não vai chegar a lugar nenhum E a culpa sempre vai ser do cavalo Se você montar final de semana E fizer a coisa disciplinada Vai chegar no resultado Que você quer Vai chegar Talvez demore um pouquinho mais Ah Daniel Será que eu consigo Tomar um cavalo Montando só final de semana Consegue Pode demorar um ano Dois anos Para chegar no ponto Que você quer Uma coisa importante Que eu vou falar para vocês Última coisa que eu falo Quando vocês Começarem a trabalhar Cavalo Vocês vão ter 50% de um lado 50% do outro Vocês se lembram Que o cavalo tem dois lados Então eu tenho 50% de um lado E 50% do outro 50% Mais 50% Quanto que dá? Eu sinto informar vocês Mas vocês nunca Vão ter Um cavalo 100% Nunca Essa somatória No cavalo Nunca vai dar 100% Por quê? Porque você vai arrumar Esse lado E vai estragar um pouquinho Esse Daí você vai arrumar esse Daí você desequilibra esse Daí você acha esse E desajeita esse Sempre vai ter Um cavalo Um ladinho Que o teu cavalo Não vai estar 100% Um dos lados Não vai estar 50% Para fechar o 100% Sempre vai ter E você não pode Se desesperar por isso Você só tem que trabalhar Na verdade é melhor Na verdade é melhor você saber Que o teu cavalo Nunca vai estar 100% Que daí você trabalha tranquilo Você vai melhorando aqui Melhorando ali Melhorando aqui Melhorando aqui Até que você vai conseguir Meio que emparelhar Você consegue chegar nos 90% Mas o 100% Você nunca vai chegar Porque sempre vai ter um Quezinho Sempre vai ter um Quezinho Para você arrumar De um lado ou do outro Sempre vai ter um lado Que você trabalha melhor Sempre vai ter um lado Que você monta melhor Que a tua mão é mais leve Que você flexionou mais Que você trabalhou mais Que você soltou na hora certa Soltou na hora errada E os carros Tem a dificuldade deles Claro Exatamente Tem um cavalo Que sempre vai girar melhor Para um lado ou para o outro Só que eu vou te falar uma coisa Dentro da minha experiência O reflexo É para o nosso carro O maior reflexo Que eu vejo lá em casa É para o nosso carro Você começa a montar Num ponto Você acha O nosso lado direito Esse ponto é muito bom De repente você pega O lado esquerdo Ele Deu lado esquerdo Está anos luz Na frente do direito Então é você que Eu acho que eu acredito Muito mais No que você está fazendo Em cima do que A resposta dele Sabe Eu peguei uma água Guardimília lá agora Que não virava para a direita E teve dias agora Que ela já trabalhou melhor Para a direita Do que para a esquerda Entende Você vai falar Não, mas ela é Empenada para a direita Então Mas é uma água Que já estava Com um ano e sete meses De doma Chegou lá em casa Com um ano e sete meses Desde o início da doma E não virava para a direita Direita fechada Não virava Ela dava Queria virar Assim Dava um sustinho Que ia virar Mas não virava Fechasse a rédea Batesa Não via E hoje Ela está quase Que querendo girar Melhor para a direita Do que para a esquerda Então Tem dias Que ela já girou Melhor para a direita Do que para a esquerda Entende Então Eu acredito muito mais Em nós Do jeito que a gente Treina Do jeito que a gente Está fazendo Quando vocês começarem A montar cavalo E falar Não Eu tenho que melhorar nisso Eu tenho que melhorar naquilo Eu estou torto Eu não estou me estivando bem Eu não estou usando Minha perna certa Eu estou soltando na hora errada Eu tenho que melhorar isso Agora começou a dar certo Olha que maravilha Está dando certo Eu estou melhorando Entenderam? Eu estou melhorando É aí que está o ponto Entende? Vocês começarem a se corrigir Sabe? Mas amanhã nós vamos ver muito isso Amanhã nós vamos ver muito isso Nos caras Há quantas horas nós vamos trabalhar? Já mexi Maravilha Maravilha Ficou de bom Não, não Quatro já está bom Pessoal Alguma pergunta? Se alguém está com alguma dúvida Alguma coisa Pode Tá Não tem problema nenhum Perguntar Na verdade Vocês estão aqui Para perguntar Nenhuma pergunta Tipo cavalo Quando ele recebeu Demais de boca Certo O que que se deve fazer? Primeira coisa É você Tem que Ter a mão leve Não tem Eu tiro no meio Do cavalo E mesmo assim O teu corpo Segura demais Eu tenho um cavalo Mas eu vou tirar o freio E deixar de debuçá-lo O povo mesmo Fizendo o corpo Eu não faz Quer vir para trás Quer vir para trás de serguer Você disse? Não Ele quer sentar Ele quer vir para trás Recuar Só recuar Só recuar Que freio Que freio que você está usando? Volta para uma ferramenta mais leve Frebridão Diminui a perna Amanhã nós vamos fazer a primeira aula Amanhã é uma aula de freio Eu vou mostrar os freios Você já vai começar Amanhã na aula você vai falar Não, tem que colocar esse freio aí Diminui a perna Diminui o bocal Coloca uma ferramenta mais leve E a mão também Mas se a tua mão está leve Já vai tomar a ferramenta Coloca uma ferramenta mais Mais suave Já vai começar a melhorar Mas isso é bom Não é ruim, né? O cavalo que você não consegue Encostar na boca é bom Nunca vai disparar Tem o lado bom Mais alguma pergunta? De algum cavalo que você tem em casa Alguma coisa assim? Bom, amanhã a gente vai ter tempo também, né? Você já deve estar cansado E já deu quase 3 horas também Já são 9h30, né? 9h20 Duas horas de mim Beleza então, pessoal? Amanhã Vou mostrar amanhã? Isso aí é o princípio É um dos fundamentos da nossa dona É o cavalo virar a frente É o cavalo passar a mão por cima da outra Sim, isso aí nós vamos mostrar tudo amanhã Tudo amanhã nos cavalo Não tem erro Mas eu vou mostrar e tal Mas eu vou mostrar Eu vou explicar pra vocês Como que eu uso todas as embocaduras Que eu trago Que eu uso Desde o bridão Até o freio Bocal sim Sim Sim, eu uso o bocal Exatamente Só que eu uso o freio do freio levantador Depois do freio levantador Depois do levantador O bridão levantador O uso depois O uso depois O uso depois Exatamente O primeiro O primeiro O primeiro Exatamente Por que a gente começou a iniciar com o bridão? Isso aí é uma coisa que eu ia falar amanhã Mas eu vou adiantar pra vocês hoje Por causa da movimentação lateral Quando eu comecei a correr prova de 21 dias Eu tinha que ter uma ferramenta Que me desse uma movimentação lateral maior Eu já lidava de bridão Só que eu não tinha a movimentação que eu queria Assim Daí eu comecei a melhorar essa movimentação Por causa das provas de 21 dias Entende? Foi onde a gente chegou no resultado Que a gente tem hoje Mas É isso que eu te digo Que eu falei do quebrando tabu Muita gente não gosta De iniciar com o bridão O bridão é uma ferramenta pra você Iniciar com a mão leve Com sutileza Com sensibilidade Pra você mostrar pro cavalo O que ele tem que fazer Ah mas você não dá Não dá umas pecadas fortes de bridão Tô e bastante Só que No momento que eu acho que precisa Entende? Fechou pessoal? O que eu poderia fazer Pra diminuir a sensibilidade As possas dessa era Que a gente ganhou Desensibilização Amanhã nós vamos ver isso aí também Nós vamos ver no ponto chupo Amanhã Exatamente o que você vai ter que fazer Na tua época Ela foi uma época Na história dela O primeiro dono dela Vendeu ela Pra não sentar no chão Deixa eu desligar aqui Vamos ver se o pessoal Ainda tá aqui O chão dava 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 O chão dava